E hoje recebemos o professor Augusto Ivan, que vai falar das revitalizações cariocas ontem e hoje. O Augusto Ivan é arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com curso de pós-graduação sobre planejamento urbano no Brasil e na Holanda. Ocupou vários cargos na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, entre outros, o de coordenador do projeto Corredor Cultural de Preservação e Revitalização do Centro do Rio. Subprefeito do centro, diretor de urbanismo do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, subsecretário e depois secretário de urbanismo. É professor da cadeira de urbanismo na Faculdade de Arquitetura da PUC-Rio. É autor de vários artigos e livros sobre urbanismo e preservação do patrimônio cultural e a cidade do Rio de Janeiro. Espero que tenhamos uma excelente manhã com o professor Augusto Ivan. Seja muito bem-vindo e obrigada. Bom dia para vocês. Apesar de ter esse currículo, eu tenho dois filhos também, quatro netas. Eu tenho tempo para fazer várias coisas. Plantar várias árvores. Eu quero agradecer o convite aqui dos organizadores. Foi uma oportunidade boa também para a gente dar uma repaginada nas coisas. e pensei em fazer... Primeiro, eu vou dividir essa apresentação em duas partes, uma mais curtinha e uma outra um pouco mais longa, mais curta. Eu queria falar um pouco sobre as cidades, como é que elas surgiram, a razão de elas serem surgidas, porque esse é um objeto extremamente complexo que não nasce de nada, não nasce de semente, nasce do trabalho do homem. E, de fato, se a gente hoje observar as cidades ou a história das cidades, a gente vai perceber que talvez o maior texto, o melhor, sobre a história da humanidade esteja escrito na cidade, esteja escrito nas construções da cidade, nas movimentações das pessoas na cidade, nas relações sociais que se estabelecem na cidade. E a cidade, de fato, as grandes cidades, as metrópoles, aqui não estou me referindo às pequenas cidades, mas elas, de fato, dão um, digamos assim, uma espécie de retrato gigantesco de como é que é o homem, como é que é a humanidade. A gente, indo numa cidade sem saber onde vai, a gente é capaz de identificar várias coisas, mesmo nunca tendo conhecido aquela cidade. A gente sabe quando está no centro da cidade, que é mais fervilhante, os prédios são mais altos, a movimentação de veículos é muito grande, há uma grande movimentação de pessoas. A gente sabe quando está num bairro mais residencial, sabe se ali mora gente de classe média, rica, ou de renda mais baixa. Enfim, a cidade, se a gente não tiver preguiça e nem interesse, é muito boa para a gente conhecer os lugares. Elas dizem muito a respeito das pessoas que vêm da cultura que se estabeleceu naquele determinado espaço. O Rio de Janeiro é um caso bastante exemplar disso. O Rio de Janeiro é uma cidade que representa, de alguma forma, a história do Brasil. Ela está aqui escrita no espaço, nos seus prédios, nos seus museus, nas suas igrejas, nas suas ruas, nas larguras da rua, no tipo de urbanização que se faz na cidade, no tipo de ocupação que se faz na cidade. Então, o Rio é uma cidade exemplar, nesse sentido, como são algumas outras cidades do mundo. A gente terá poucas que representam tão bem a cultura das nações quanto o Rio de Janeiro é. E, hoje, a gente sabe que as cidades são um lugar importante para passar mensagens de desenvolvimento, de atrair investimentos. A gente vê que um arrastão no arcoador, por exemplo, repercute na Inglaterra. O cara que quer visitar o Brasil pensa se vem ou não vem e, de repente, não vem. O hotel que acolhe essa pessoa gera um monte de emprego. De repente, não está tão dinâmico assim, as atividades comerciais caem. Então, não existe mais uma separação entre o que ocorre na cidade e o que ocorre de uma maneira geral. A gente vive um mundo completamente hoje, praticamente, quase todo, interligado. E essa interligação só foi possível porque, nas cidades, surgiram, por elas serem também criativas, por misturarem pessoas, misturarem culturas, misturarem raças, etnias, misturarem conhecimento, elas fabricam cultura constantemente. Elas são uma fábrica de criatividade. Então, não teria, digamos, se a gente vivesse na roça, não teria internet. Certamente, porque essa necessidade de comunicação veio do fato da fragmentação também que as cidades trazem para o mundo. Então, entender um pouquinho o que é esse fenômeno e, depois, num segundo momento, eu prometo passar rápido, e isso não é o objetivo principal aqui dessa palestra, mas, num segundo momento, falar sobre o Rio, propriamente dito. Como é que é essa cidade, como é que ela se formou, quais foram as principais transformações que ocorreram e por quê, a que é que elas foram associadas ou estão associadas, de modo que a ideia é trazer uma visão em movimento do Rio de Janeiro. Bom, todo mundo, mais ou menos, deve saber que as cidades nasceram cerca de 4 mil anos atrás, em um lugar na Mesopotâmia, onde tinha água, passavam dois rios, Tigre e Eufrates, era um lugar de passagem das caravanas comerciais, que se cortavam o deserto de uma maneira geral, e ali cruzavam, e ali acampavam, e ali, lentamente, foi surgindo um lugar. Esse lugar é, mais ou menos, onde é Bagdá hoje. Por isso que a guerra do Líbano, além de ter mobilizado, claro, vidas humanas, discussões políticas, questões sociais, mobilizou também uma preocupação muito grande dos arqueólogos, das pessoas que estudam a cidade, porque ali estão ainda os traços da velha e primitiva cidade, primeiro assentamento fixo humano. O que caracterizaria uma cidade? Porque, assim, pessoas existiam, elas se aglomeravam, elas tinham com onde morar, no início eram nas grutas, nas cavernas, mas depois já tinham as caravanas com suas cabanas, digamos assim, como as dos índios também, né? Mas é que significa, sim, a pessoa ali virou gregária, deixou de ser uma pessoa que circula, ela se fixou, ela se fixou, ela começou a desenvolver um certo artesanato, as relações sociais desenvolveram também um sentimento de pertencimento, sentimentos familiares, surgiu logo uma divindade, a religião e os templos que significavam aquela religião se instalam nesse lugar, então a gente precisa de gente, existe a crença, a crença demanda, digamos assim, a existência de templos, um amontoado de gente não vive organizadamente como precisa viver num aglomerado, se não tiver normas, portanto surgiram os governos, surgiram as casas, digamos assim, legislativas, que a gente seria hoje aqui no nosso Senado, digamos assim, e depois, com o tempo, foram surgindo as diversões, os teatros, os coliseus, os lugares onde o povo ia se divertir. Enfim, para ser uma cidade, portanto, precisa ter uma certa complexidade de usos e de atividades para que as pessoas que fiquem ali, que se estabelecem nesse lugar, sintam que pertencem a algum tipo de sociedade mais permanente, não é mais nômade, os nômades circulam por todos os lugares e não param, circulam em função do tempo, em função da caça, em função das suas necessidades humanas, mas os humanos se estabelecem no seu desenvolvimento, eles vão se dirigir à cidade. E hoje não existe ninguém mais em fêncio à cidade. A gente vê que o grande problema do mundo hoje, um deles, são essas ondas migratórias que a gente imagina que acabaram em um determinado tempo, mas, de fato, elas continuam a existir, as pessoas continuam a se movimentar no mundo inteiro, apesar dos controles de fronteira, apesar de tudo, é um dos fenômenos que ainda não parou na humanidade, que é o fenômeno da mudança, da transformação e da movimentação constante das pessoas, o que traz problema e traz vantagens. O Rio de Janeiro não seria o que era se não tivesse as imigrações, se nós não tivéssemos um povo que tenha essa cara assim que nós temos, que ninguém sabe de onde saiu. A gente não é norueguês, a gente não é africano, a gente não é asiático, porque a gente é uma mistura de tudo isso, e que é uma mistura positiva. Acho que um dos charmes, uma das... Charme é uma palavra meio chata de falar em palestras assim, mas, enfim, uma das forças da nossa população ou da nossa imagem está ligada a essa extrema diversidade que aparece no nosso rosto. Enfim, esse é um pouco o universo que a gente lida na cidade. Da Mesopotâmia, é claro que as coisas evoluíram e os homens começaram a se organizar, começaram a tomar conta de territórios, houve as guerras, surgiu a cidade grega, que vai surgir com uma força muito maior, porque é uma força que vai estar junto com ela, a filosofia, os planejadeiros das cidades gregas, eram Heródoto, era Sócrates, enfim, as pessoas, eram os filósofos que diziam, não, as cidades têm que ser orientadas quando forem fundadas, aonde houver água, aonde houver possibilidade de vento, aonde houver circulação de pessoas, para que permita que aquela cidade fique ali, permanente naquele lugar. Então, os filósofos, não os arquitetos, foram os primeiros pensadores de cidade. E a gente aí tem a cidade grega, é a cidade que nós, que nos, de alguma forma, nos compete, porque é de onde vem a nossa origem, da cidade ocidental, digamos assim. A cidade ocidental se origina da cidade grega, com a sua marcação era a acrópole, a moradia dos militares, a acrópole era onde era o templo dos deuses, a moradia dos militares, os outros templos menores, a ágora, que era a praça principal, que não tinha esse caráter de praça, que a gente tem hoje, com uma diversidade enorme, tem praça de tudo hoje, praça de skate, praça de esporte radical, praça de levar bebê, praça de velho sentar para jogar a dama, tem praça de tudo, não? Às vezes até bastante segregada, mas naquela época a praça, ágora, era o lugar onde o comércio se fazia, onde essas caravanas que continuaram existindo, essa circulação de pessoas vinham para vender seus produtos ou trocar seus produtos na cidade. A água, então, é a origem, é o início da praça, como a gente conhece hoje, é o lugar da troca, basicamente o lugar do comércio, e o lugar da troca não só comercial, mas também da troca do conhecimento. As pessoas se encontram e trocam informações a respeito dos desenvolvimentos, das coisas que estão ocorrendo nos diferentes lugares do mundo. É nesses lugares, por exemplo, que já, onde os arautos anunciam as leis daquela localidade. E a cidade romana, que vai se seguir à cidade grega, os gregos não só fizeram cidades para ficarem, mas os gregos partiram para uma conquista do mundo, onde eles tinham que construir cidades. Então, essas cidades já eram, mais ou menos, planejadas. E, quando eles se estabeleciam em um determinado território, assim como eles, os romanos, a ideia não era conquistar o povo e impor ao povo a sua cultura. Os romanos um pouco mais, mas os gregos não tinham nenhum interesse nisso. Os gregos respeitavam a cultura local, apenas eles dominavam o território. Aí, uma outra função nova da cidade, que é o domínio do território. A gente fala muito hoje sobre domínios de territórios em cidades, e a gente vai ver que a história das cidades mostra que essa dominação do povo precisa da cidade para que ali seja o lugar onde o dominador se expressa. E hoje, de alguma forma, também a gente fala muito isso, domínio do tráfico no território. Então, essa coisa da dominação do território é uma coisa que a cidade trouxe como uma coisa importante no sentido de você poder expandir os seus dominos. Não adianta você ir seguindo adiante e deixando para trás só a destruição. Você tem que ir construindo alguma coisa para que aquele território consolidado se incorpore ao império e esse império possa crescer. Isso aconteceu também com os romanos, e vai acontecer ao longo da história sob formas diferentes de domínio, mas, de qualquer maneira, a cidade é o centro desse domínio. São sempre elas que trazem a cultura dominante para o lugar onde elas se estabelecem, pelo menos mais no mundo antigo. Então, Roma foi um pouco a repetição. A gente sabe que toda a cultura romana foi altamente influenciada pelos gregos, inclusive a religião. Os deuses mudavam de nome, mas eram os deuses. Então, as cidades também um pouco repetem o desenho das cidades gregas e vão, o Império Romano se expande de uma maneira extraordinária para a Europa inteira. Vão fundar cidades como Lisboa, como Portugal, digamos assim, a Lissaboni, aquela chamada, ou então vão fundar a cidade da Inglaterra. Eles vão longe e sempre deixam essas cidades como marcos da sua... Não passagem, porque a intenção deles não era passar por ali, era ficar ali. Até que o Espanho, esses impérios que se expandem demais, também sofrem desgaste, sofrem disputas políticas e meio que começam a se desmanchar, que foi o caso do Império Romano, que no final foi totalmente invadido pelos bárbaros que vieram do norte da Europa e destruíram o conceito de cidade, ou seja, não existia mais cidade. Roma chegou a ter um milhão de habitantes no seu auge. Com a queda do Império Romano, passou a ter 30 mil habitantes. Portanto, o povo da cidade, que não foi exterminado, fugiu para o campo, das cidades. Estou falando da cidade de uma maneira geral e de Roma também. Um milhão virou 30 mil. E essas cidades, esse conceito de cidade se diluiu, o povo ficou sem... Que já vinha construindo uma ideia de ter regras, normas. Já tinha até gabarito, já fixava, os romanos ficavam à altura máxima das edificações, não podia ser mais alto que aquilo. As ruas tinham uma largura X, não podiam deixar de ter. Entre um prédio e outro, tinha que deixar um espaço, por causa dos incêndios, principalmente, que era tudo de madeira. Então, essa coisa, eles começaram... Eles tinham já um corpo legal bastante grande para controlar o crescimento e a construção das cidades. Isso tudo se desmancha no ano mil, mais ou menos, mil e poucos. E aí, a Europa, principalmente a Europa, ela entra num período que a gente chama de... Um período de decadência. E entra a sombra pesada da Idade Média. Quer dizer, o povo sai todo, a Idade Média é a anticidade. O povo some das grandes cidades, vai para o campo. A única coisa que sobra, mais ou menos intacta, é a igreja. Igreja como instituição e a igreja como também construção. Então, o povo se aglomera em torno da igreja. A igreja passa, de alguma forma, a ser protetora. É quando cresce muito na Europa a igreja católica. Então, a imagem típica da cidade medieval é aquela coisa que muralha e uma ou duas torres. A torre do senhor Feudal e a torre da igreja. E o resto, muralha, e o povo se aglutinava ali dentro. E tinha tudo ali dentro. Se a gente vê esses filmes hoje, que têm um poder de recriação muito grande, a gente vê que convivia todo mundo junto. Era um boi aqui, um porco ali, galinha correndo pela rua. E, finalmente, e quando tinha briga entre os... Porque, como não tinha um soberano para controlar todas as cidades, nem um império que fizesse isso, tudo era fragmento, essas pessoas, esses feudos guerreavam entre si. E, na hora que havia um ataque, as pessoas corriam para dentro da cidade. Então, a cidade também era uma forma de proteção dos camponeses que ficavam fora desses muros da cidade. Essas imagens vão seguindo. A ideia do fechamento é a ideia de como é que vivia a sociedade naquela época, absolutamente enclausurada dentro de muralhas. Então, vocês imaginam que aquilo ali define também uma forma de comportamento. Daí para frente, a gente vai encontrar, quando cai finalmente, quando surge a Idade Moderna, lá por 1400, 1300 e tantos, 1500, a Idade Moderna é caracterizada com uma imagem da Renascença, quando as artes florescem, quando a peste já acabou, já não tem mais mortes por causa da peste. Aquela cidade medieval propiciou muito o desenvolvimento de doença, por causa da insalubridade, da falta de saneamento, enfim. E também dessas peregrinações constantes das pessoas de um lugar para o outro, levando doença que chegou a dizimar grande parte da população da Europa. Acabado isso, obviamente, o homem já vinha desenvolvendo, nada surge do nada. Mas, lá dentro, nos conventos, os padres eram altamente esclarecidos, eram pessoas que liam, dominavam as bibliotecas, criaram as universidades, pesquisavam. Durante esse tempo todo, a igreja em si conseguiu concentrar um número muito grande de conhecimento que, quando acabam os problemas mais graves, as cidades se unem em torno de um soberano, os feudos começam a se organizar em torno de um rei, também o conhecimento explode, mas ele estava lá guardado e sendo desenvolvido. Tem um livro chamado O Nome da Rosa, que é muito interessante para mostrar esse processo, da guarda do conhecimento, do bibliotecário, que não deixava o conhecimento sair de dentro da biblioteca, mas, enfim. Surge a Renascença, que é onde as cidades vão se expandir. E aí a gente vai ter as grandes cidades de Renascença, Roma volta a ter um poderio espetacular, porque o Papa volta a ter poder, a igreja está também compartilhando essa parte do poder na Renascença. E, daí para frente, a gente vai ter uma cidade mais da época do absolutismo, na França, onde o rei e o senhor absoluto de tudo, Luís XIV constrói Versailles, constrói grandes avenidas em Paris, aí ele vai mostrar o poder do rei, o que é o rei. Para ele se mostrar, ele teria várias maneiras, ou seja, ele unificou a França, ele usava umas roupas, aquela roupa que a gente vê daquela época, de punhos de renda, sapato alto, homem de sapato alto, maquiado, com chapéus enormes. Aquilo não era apenas moda, aquilo era uma forma do rei mostrar que era poderoso, e todo mundo acabava copiando aquela figura. As cidades também, de alguma maneira, foram vestidas de outra forma. Os jardins que antes eram, por exemplo, interiores das casas, as casas continham tudo, a família, o comércio e a diversão. Então, tinha jardim, a parreira lá no fundo, enfim, ainda originada da Grécia, e as praças são a característica principal, talvez, da cidade, essa abertura que se faz, em que o povo aí pode sair na rua, andar na rua, é convidado para andar nos lugares. As coisas, os espaços são agradabilíssimos. Paris é uma cidade toda aberta, deixa de ser aquela cidade, começa a derrubar, inclusive, aquele comércio, porque as pontes que atravessavam os rios das cidades grandes eram completamente ocupadas por prédios. Então, começa a gente morando... Vocês já devem ter visto esses filmes que aparecem também, ou imagens, pinturas, em que aparece essa imagem da ponte construída. A gente tem uma ainda no mundo, acho que é em Florença, se não me engano, Ponte Vecchio, e tem uma ponte também em Veneza, que tem os oríveis e tal. Então, aquilo era assim, tudo. Os rios eram construídos até... Os rios não se via, não tinha pista ao longo dos rios, um pouco como aqui, a Perimental não invadiu a nossa vista da cidade. Então, naquela época, também, tudo era meio que construído na beirada do rio, porque o transporte se fazia por ali, todo o esgoto era jogado por ali, a gente conhece essa história, ela é moderna também. Hoje, a gente faz algo bastante parecido com a nossa pobre Bahia. Jogamos as coisas no rio, os rios jogam as coisas na Bahia de Guanabara. Mas as cidades começam a mudar de feição, elas começam a representar. Então, as grandes perspectivas aparecem, os teatros começam a aparecer, você tem uma rua comprida, no fundo sempre tem um monumento, uma pessoa, um estado equestre, uma imagem do imperador, ou então uma igreja, ou então uma ópera, enfim. Essa imagem das cidades que a gente tem hoje, um pouco ainda é a imagem construída na Renascença. Depois disso, foram só tentativas de controle, porque, a partir da Idade Moderna, as cidades viram, vão conhecer um fenômeno que vai permanecer até hoje entre nós, que é do assédio da população a esse bem incalculavelmente rico e provedor, que é a cidade. Por mais que a gente seja mal atendido por um serviço na cidade, desde a Renascença, desde a Idade Moderna, nós somos atendidos. A gente entra em fila e acaba sendo atendido num posto de saúde, digamos assim. Se você for da roça, morar, eu falo roça porque sou mineiro, já fui da roça, digamos assim, não tinha nada na minha cidade. Minha cidade não tinha maternidade, não tinha hospital, meu pai era médico, eu atendi no posto de saúde, as pessoas pagavam com galinha, com queijo, trocavam serviços, de alguma maneira. Isso não tem tantos anos assim, né? Não é à toa que as cidades vêm, as pessoas vêm para a cidade, e elas não deixarão de vir para a cidade. O momento em que elas acorrem é esse momento da cidade moderna, onde esses benefícios já começam a aparecer. As pessoas precisam de trabalho, não querem mais ficar no campo, não querem mais ser escravos, não querem mais ser servos. Elas vêm para a cidade porque está surgindo uma classe nova, que é a burguesia, que vai mudar completamente a cara das cidades a partir do século XVIII, e eu acho que a imagem principal disso é a queda da Bastilha, também um monumento urbano, e não é à toa que as penas são executadas, nessa época, na rua. A cidade era importante também para mostrar que havia uma mudança do centro de poder. Guilhotinavam pessoas na rua, enforcavam pessoas na rua, depois fuzilavam pessoas na rua mais tarde, enfim, a cidade também é cenário de grandes coisas dantescas, digamos assim. Isso realmente na época do terror em Paris, na França, quando a burguesia assume o poder e Danton, Mahat, essa gente chega ao poder, eles são absolutamente libertadores, de alguma forma, porque acaba a monarquia, mas, ao mesmo tempo, são trágicos, porque trazem também com eles a ideia da destruição da classe que foi vencida, digamos assim. A cidade, então, vai mostrar essa cara no século XVIII, e, principalmente, vai mostrar a cara dessa nova classe que aparece ali. São duas. Uma, a indústria, o industrial, o burguês e o comércio, que vai mudar a feição da cidade. Começa a aparecer chaminé de fábrica, começa a aparecer trem movido a vapor, começam a aparecer coisas que não eram conhecidas, nada conhecidas. E aparece também uma classe nova que até hoje existe, que é a classe operária, o pessoal que vai trabalhar nas fábricas, desde criança até mulher, até velho, todo mundo vai trabalhar porque a indústria começa a ter um desenvolvimento muito avassalador. Então, a imagem da cidade, de novo, a gente vai ver muito isso na Europa, aquelas casinhas enfileiradinhas de tijolo dos subúrbios, principalmente Londres, que é a grande cidade. Londres tinha 4 milhões de habitantes no início do século XIX. Lembre-se que em Niterói não chega a 700 mil, 800 mil, mais ou menos hoje. Era uma imensa cidade. Então, essa turma toda sai do campo e vem para a cidade. O campo entra em decadência, o senhor lá, o fazendeiro, o cara que é produtor rural, ele perde poder, a monarquia desaparece, principalmente em grande parte da Europa, desaparece e surge esse novo grupo que vai ocupar o poder e que vai mudar a cara da cidade. Então, vai mudar. Você não vai ter mais palácios, aqueles palácios enormes, mas você vai ter os palacetes dos novos ricos da cidade. E vai ter a casa operária que vai se espalhar por todo o subúrbio e vai se produzir em massa para isso. E vai ter o trem que vai deslocar as pessoas e vai ter as normas, porque as normas de convivência cada vez... Também o que acompanha a cidade sempre ao longo da sua existência é a tentativa de controlar o crescimento exagerado, porque pode... Isso eles são explícitos na época. A água pode acabar, a comida pode acabar, os serviços podem não ser suficientes para atender todo mundo, enfim, as escolas não vão ensinar para todas as crianças que têm necessidade, enfim, tinha lá os seus argumentos para inventar. E eles achavam que, se proibissem construir, as pessoas não chegariam. E aí a gente chega um pouco no final do século XIX, dizendo assim, as pessoas chegam sim e chegam, não têm casa, então elas fazem a sua própria casa. O que é que acontece nas cidades? Aí as nossas cidades brasileiras já existem, elas só começam a existir na Idade Moderna, o Brasil no fim nem tinha noção da descoberta do Brasil, na época da Grécia, de Roma, na época da Idade Média, o Brasil não existia como território ocupado, passa só a existir na Idade Moderna. E é no século XIX que as cidades brasileiras vão, de fato, se desenvolver, além, nós tínhamos uma, duas, três cidades no máximo, como Ouro Preto, Diamantina, Salvador, Cidade da Bahia, São Luís do Maranhão, as cidades costeiras, o Rio, São Paulo, eram pouquíssimas cidades. E aí a gente descobriu que norma não é suficiente para segurar ninguém em lugar nenhum e nem para impedir as pessoas de se assentarem quando elas estão decididas a viver em um determinado lugar. Esse fenômeno a gente conhece. Como não tinha o recurso acumulado na época do capitalismo inglês, o Brasil fez o quê? Não tinha dinheiro ou ia gastar o dinheiro em outra coisa. A gente conhece muito bem isso até hoje também. E os pobres vieram para a cidade e se acotovelaram na cidade de qualquer maneira. Então, aí surgem as casas de cômodos, os cortiços, que são famosas até na literatura brasileira, e depois, finalmente, as favelas, que é o que a gente tem hoje como cenário. Então, é um pouco assim. Eu fiz um percurso um pouco corrido do que é a cidade, só para a gente entender que as cidades que a gente vive hoje, hoje, então, a gente não vive separado do resto do mundo. Nós dependemos cada vez mais uns dos outros. Nós poluímos uma coisa aqui e vamos afetar alguém que não polui ali. Então, essa discussão de preservação dos recursos naturais, de não poluir a atmosfera, não é uma discussão mais que se faz localmente. Por isso, existem esses grupos, esses encontros internacionais de mandatários de nações para determinar, através de cartas, de compromissos, como é que pode ser a convivência de todo mundo que vive em um pequeno planeta e que essa noção de que o que qualquer um faz afeta a vida de qualquer um ou do outro, ainda está muito longe de ser assimilada, mas é um assunto que já tem bastante tempo que vem sendo discutido. Então, eu queria só passar agora um pouco para... Ia pedir para o Fernando lá em cima passar o primeiro slide. A cidade nossa, Rio de Janeiro, foi descoberta em 1502. Vieram navios, passaram por aqui, uma frota, viram essa enciada espetacular, que era, na realidade, eles já achavam que era a foz de um rio, porque era muito grande a boca da comunicação da Baía de Guanabara, que aparece logo adiante ali do Pão de Açúcar, com o oceano. Era bastante larga, mas eles imaginavam que aquilo fosse um rio que chegava no mar. De fato, lá naquelas eras pré-pré-pré-pré- históricas, isso vai aparecer no Museu do Amanhã quando ele estiver pronto, provavelmente, era um rio. Era um rio que vinha lá da chamada Reunião dos Lagos, atravessava esses... entre essas cordilheiras que formam a nossa região e vinha um desaguar no mar. Quando a água do mar subiu, esse rio virou uma baía. Então, eles não estão muito errados. Até na marcação do fundo da Baía de Guanabara, existe o que eles chamam de canal central, que é o que leva a água do oceano, que ainda mantém um pouco a oxigenação da baía. Essa água que entra do oceano em direção dentro da Baía de Guanabara, que é chamada o canal central da baía, e que faz com que, por incrível que pareça, uma ou duas praias de Paquetá não sejam poluídas. Porque essa corrente chega até Paquetá e faz com que a água lá seja melhor do que no restante da Baía, embora Paquetá tenha muitas áreas. Não vão nadar em Paquetá depois de hoje, mas, enfim, perguntem antes. Mas a cidade descoberta em 1502, ela não tinha menor importância, não foi fundada, mas foi descoberto o sítio. Não só os portugueses descobriram, como também os franceses descobriram. E os franceses, fugindo daquela guerra religiosa na Europa, vieram para cá com Villegagnon, se estabeleceram na cidade, na ilha, que é hoje chamada de Villegagnon, que é onde tem a escola naval. Eles se estabeleceram ali, os portugueses não gostaram nada daquela ideia, porque daqui do Rio, a ideia do Rio tinha uma posição estratégica no controle da costa do Brasil até a parte que estava na mão dos espanhóis. Eles não queriam que ninguém invadisse essa terra através desse lugar que ainda não era povoado, não tinha sido ocupado. Então, eles fizeram uma pequena fortificação de madeira na Praia Vermelha, ali junto da Praia Vermelha, no pé do Pão de Açúcar, para ficar só um aquartelados ali, para impedir, começaram uma guerra com os franceses, que nessas alturas da vida tinham feito amizade com os índios e fizeram, e era uma força bastante grande e tiveram, durante algum tempo, ficou essa querela entre franceses e portugueses, até que finalmente foram expulsos os franceses do Rio de Janeiro, voltaram para a Europa. Eles tinham uma... o Villegagnon era uma figura importante na Europa, ele não era qualquer um comandante, ele não era, assim, um errático, um pirata, um corsário, não, ele tinha sido, inclusive, encarregado de levar a Maria Stuart, a rainha da Escócia, quando era menina, para a Inglaterra, protegendo ela para a Escócia, pois ela acabou lá com problemas com a prima, a Elizabeth I, mas, de qualquer maneira, o Villegagnon era um comandante importante da França, eles não mandaram para cá qualquer um, mas aqui tiveram, eles tinham problemas internos muito grandes, entre eles, brigavam, porque os franceses dizem, corriam muito atrás das índias e o Villegagnon, eles eram protestantes, aquilo era contra a religião, era uma coisa impensável, enfim, deu um certo desgaste entre eles, ao mesmo tempo, os brasileiros, os portugueses, em número maior e mais armados, conseguiram, na batalha, em frente à Igreja da Glória, onde a Igreja da Glória é hoje, dominar os franceses, eles acabaram se retirando do Brasil, mas vão voltar, em 1700, eles voltam. Então, o que caracteriza esse primeiro momento do Rio de Janeiro, ali, digamos, não é exatamente a fortaleza que os portugueses fizeram, mas é onde existia a primeira povoação do Rio, mas esse lugar, estrategicamente, militarmente, não era o melhor lugar para se combater os invasores. O que é que eles fazem? Se deslocam dali, o Estácio de Sá, em 1565, e fundam a cidade no alto do Morro do Castelo, mais adiante, porque do Morro do Castelo, que não existe mais, eles conseguiam ver a Bahia, a entrada dos barcos que vinham de fora, e, ao mesmo tempo, conseguiam se prevenir do ataque dos índios que vinham por dentro. Embora, nas invasões, os franceses descobriram que podiam parar lá em Guaratiba, lá na região do Recreio dos Bandeirantes, via a pé, foi o que eles fizeram, e atacar a cidade por trás. Mas era um lugar militarmente importante, os portugueses eram exímios nessa estratégia militar, em geral, de ocupação de território, então eles fazem essa fundação da cidade no alto do Morro do Castelo. É uma cidade ainda pequena, como tinha 1.570, está vendo, tinha 700 moradores, sendo que a maioria era índios, eram índios, depois negros, depois, assim, uma quantidade pequena de portugueses que moravam nessa pequena fortaleza. Então, é uma cidade que ainda não é bem uma cidade, é apenas um acampamento melhorado e mais bem posicionado do ponto de vista militar aqui no território brasileiro. Pode passar. bom, a Vila Colonial, que a gente pode chamar assim, a cidade cresce, ela deixa de ser só esse acampamento militar e passa a ter uma importância estratégica na região da Bahia até o sul da colônia e ela passa também a servir de, digamos, apoio às navegações que iam cada vez mais para baixo, mais para o sul dos portugueses para tomar conta mais do território. Então, é uma cidade que passa a ser uma cidade de, digamos assim, de conexão com outros lugares e, por isso, acaba se transformando numa cidade também de mercadoria, vira um entreposto de mercadoria. Nesse momento, já está havendo um pequeno cultivo aqui, principalmente de cana, de açúcar, no Rio de Janeiro, surgem, começam a surgir os primeiros engenhos, a maior parte deles era de propriedade dos padres, jesuítas, principalmente, que eram donos, chegaram no final a ser donos de praticamente toda a Barra da Tijuca, que era dos herdeiros do Estácio de Sá e que acabaram sendo doadas em parte, Camorim, Vargem Grande, Vargem Pequena, foram doados por uma das herdeiras do Estácio de Martim de Sá, na realidade, que eram vários eles que vieram, que eram herdeiros do Estácio, ela doou para os padres do convento de São Bento, no caso. Os jesuítas ficavam com a região da Tijuca até Nova Iguaçu, eram grandes engenhos que existiam aqui e cana foi um dos primeiros produtos a ser explorado nessa região e também pau-brasil. A quantidade de pau-brasil, não sei se tem aí, acho que não tem a quantidade, mas era uma quantidade gigantesca de pau-brasil que era exportado para a Europa, não sei se vocês sabem que pau-brasil dava uma terra, uma seiva vermelha, vermelha era uma cor muito usada pelos nobres, pelos padres, pelos cardeais para atingir os tecidos que faziam as roupas dessas pessoas na Europa. Daí a importância do pau-brasil e a exportação, porque a gente fica imaginando por que tanta árvore assim, a ideia era dessa tinta que saía da madeira e que era usada para atingir tecido. Então, nós vivemos um período grande de engenho que sucedeu essa primeira coisa do pau-brasil aqui no Rio de Janeiro. A cidade foi crescendo como entreposto, ou seja, as mercadorias que vinham do interior imediato eram embarcadas pelo porto do Rio de Janeiro em direção a Portugal, porque o Brasil não tinha relações, a colônia não tinha relações com outros países, era muito fechada. Quem é professora aqui sabe que isso só vai ser aberto pelo Dom João VI quando possibilita que o comércio brasileiro seja expandido com as chamadas nações amigas. Até então, eram fechados, os estrangeiros que chegavam no Rio eram altamente controlados, eram seguidos, às vezes, o tempo todo por um militar português que tomava conta das pessoas que chegavam aqui que não eram portugueses. Então, tinha realmente um controle muito grande dessa coisa da chegada de estrangeiro. Não era possível. Então, o Rio começa a se desenvolver e começam a aparecer as primeiras construções. As construções que a gente tem hoje, que são mais ou menos dessa época, 1600, 1500 e finalzinho 1600, alguma nós não temos mais. É o conjunto jesuítico do Alto do Morro do Castelo, que foi demolido nos anos 1920 e poucos, 30, desde o século passado, 1920 e tantos. Um pedacinho do castelo foi da Reforma Passos, ali perto da Cinelândia, retiraram o só pé do morro, uma parte dele, e depois, nos anos 20 e 30, foi maciçamente demolido o morro, não tendo sobrado praticamente nada, a não ser a Santa Casa Misericórdia, que é no pé do morro, a Igreja de Bom Sucesso, que é no pé do morro, e uma ladeirinha chamada da Misericórdia, que está lá ainda, mas que não dá em lugar nenhum, mas vocês podem caminhar. Quer dizer, não sei se podem, mas, enfim, é um lugar caminhável de pedra, tipo pé de moleque e tal, que é talvez a rua mais velha do Rio de Janeiro, talvez não, certamente é a rua mais velha do Rio de Janeiro. Então, aquele conjunto foi praticamente todo abaixo, não há mais registro, mas a gente tem joias dessa época, de 1600, que é o mosteiro, a igreja e o colégio de São Bento, é o passo que está aqui com a sua forma imperial da época do Império, mas o passo como construção, ele já existia em 1600 e poucos, o Arco da Carioca está aparecendo aí, mas só vai ser construído em 1750, o Convento da Ajuda, que fica ali na Praça XV, também é, onde está a Cândido Mendes, também é desse período, o que mais que a gente tem? Eu acho que assim, em princípio, eram essas as corções mais, ah, bom, tinha o conjunto franciscano, do Santo Antônio, no alto do Morro de Santo Antônio, os padres, digamos assim, as igrejas e os mosteiros dominavam a paisagem da cidade nesse período inicial, onde a cidade já está crescida, digamos assim. O que é a cidade original do Rio de Janeiro já mais ou menos configurada? Eram quatro morros, o Morro de Santo Antônio, depois, onde estavam os jesuítas, com sempre os padres, com a sua igreja, aliás, as duas igrejas, porque tem duas igrejas lá, o castelo, que é o lugar original da cidade, com os jesuítas, falei franciscano ou jesuíta? Santo Antônio é franciscano, depois os jesuítas no castelo, depois no São Bento os beneditinos, e no Morro da Conceição, que é aqui atrás, existia uma pequena ermida também, religiosa, e que depois se transformou, depois de mais de 100 anos depois disso, foi morar lá o bispo da cidade, então é o Palácio do Bispo, que existe ainda até hoje, naquelas instalações do Exército, junto com a fortaleza da Conceição. então o rio eram quatro morrinhos, esses quatro morrinhos, interligados entre si pela Rua Primeiro de Março, que vinha do morro, descia do Morro do Castelo, ia direta para o Morro do São Bento, esse direita, na realidade, que ela tinha, o nome original da Rua, o primeiro de março era a Rua Direita, era direita, em português arcaico, direita e direta, ela saía direto do morro, ia em direção ao Morro do Castelo, do São Bento. Tinha uma outra passagemzinha que ligava o mosteiro de São Bento ao da Conceição e da Conceição até a Lagoa da Carioca, onde é o Largo da Carioca, tinha uma lagoa onde desembocava parte do rio da Carioca, a parte que dava para a região central, porque a outra parte que tinha sido desviada, na realidade, para o centro, a outra parte vinha ali pelo Cosme Velho, deságua hoje na Baía de Guanabara, um pouquinho na altura, esqueci o nome daquela rua, mas ali, um pouquinho próximo do Morro da Viúva, do lado de cá, antes de Botafogo. Então, e a rua que ligava o Morro da Conceição a essa lagoa era a Rua Uruguaiana, era a Rua Uruguaiana que chegava, terminava, tirava, chamava a Rua da Vala e ela drenava as águas da Lagoa de Santo Antônio em direção à Praça Mauá. E, se vocês olharem umas maquetinhas que tem aí fora, aparece direitinho o lugar chamado Prainha, que é onde a gente está. A Rua Sacadura Cabral, essa região toda aqui, era uma praia onde desembocava essa lagoa do Morro de Santo Antônio, a Lagoa de Santo Antônio. Então, um pouco a cidade, e tinha ainda a Rua da Ajuda, que existe até hoje, um trechinho dela, perto da Rio Branco, que era a rua que ia até a Cinelândia e, com isso, fechava esse retângulo formado pelos quatro morros. Dentro disso, se desenvolveu a cidade. Não existia muralha, não existia proteção, a cidade ia crescendo, digamos, não naturalmente, mas era uma cidade que tinha um traçado que os portugueses já vinham definindo desde que saía de lá. Eles já sabiam que uma rua devia medir sete palmas, sabia a largura da rua, sabia que tipo de construção você poderia fazer naquele lugar, como é que você podia implantar uma rua seguindo curvas de níveis. Os portugueses eram diferentes dos espanhóis, porque os espanhóis tinham planta. Eles vinham com aquelas cidades desenhadas da Espanha e enfiavam aquilo em qualquer, digamos, geografia. Então, as cidades espanholas são todas reticuladas, quadras de 200 em 200 metros, de tanto em tanto tempo uma praça, mas os portugueses não, eles eram mais, digamos, a gente pode chamar orgânicos, eles seguiam um pouco mais o desenho da topografia para implantar a cidade. O que eles tinham mais definição era a questão de água, para um terreno não jogar, fazer drenagem, jogar água em cima do outro, largura, como eu já disse, da rua, enfim, não tinha muita, tanto que não tinha muita praça, como os espanhóis, a gente tinha aqui uns larguinhos onde as pessoas se encontravam, onde ficava, às vezes, o Pelourinho, que já existiu em vários lugares da cidade, mas a cidade colonial era esse pedacinho que a gente pode perceber hoje entre esse quadrado, digamos, esse retângulo. Pode passar. eu vou falar ainda um pouquinho do aqueduto da carioca, já que ele apareceu, ele merece uma menção. O aqueduto da carioca, a água, não o aqueduto, a água é um elemento fundamental para a vida humana, todo mundo sabe disso. A gente hoje está discutindo as questões da água, água limpa, água potável, água que você pode reutilizar, a gente está reutilizando todo tipo de água porque a gente descobriu que é um recurso eventualmente não renovável. Então, naquela época, já se tinha noção de que a água era um motor de desenvolvimento da cidade. Como é que você vai fazer uma cidade que não seja em beira de rio, como eram normalmente as cidades antigas, obrigatoriamente, na borda de um rio para poder colher a água, aqui não era. Aqui era um lugar que não devia ter uma cidade, o jornalista Marcos Sá Correia uma vez me disse por que fizeram a cidade nesse lugar. Esse lugar devia ter sido fechado pelos portugueses, virado uma reserva, bom, portugueses nem existia essa expressão, digamos assim, fazer uma reserva e deixar ninguém entrar porque o lugar é lindo e frágil. De fato, a luta da ocupação do Rio de Janeiro reside na sua própria beleza. É o que a gente acha bonita que era um problema. muita montanha, pouca água potável, digamos assim, e muito brejo, digamos assim, também. Muita água de... como é que chama? De manguezal, esse tipo de água que você não bebe. No mínimo é essa louca. Então, a água para o Rio foi fundamental. E como é que eles resolveram isso? Isso aqui é uma... Pode voltar? Eu acho que vale a pena dar uma olhada porque isso é uma obra-prima de construção, o aqueduto da Carioca. Os portugueses... Isso é uma coisa romana, uma invenção dos romanos. Essa adução de água que eles traziam de longe através dos aquedutos é uma coisa que eles inventaram e que os portugueses gravaram, guardaram na sua cultura. Então, a construção do aqueduto foi o desvio do Rio da Carioca. Permitiu que essa água chegasse no centro da cidade que não tinha água. E, pelo menos, eles chegam dentro de um determinado lugar, num perímetro já urbano. Dali se espalharam os chamados chafarizes. Chafariz não é enfeite. Eu sempre falei isso para os meus alunos. Chafariz é uma coisa útil. Nós é que transformamos chafariz em enfeite depois. porque a água vem pelo cano e você não precisa pegar água no chafariz. Os chafariz eram lugares onde as pessoas iam buscar água para fazer comida, para tomar banho e para beber, já que não tinha encanamento. Então, a cidade tinha limitações de crescimento porque ela tinha que estar perto de fontes de água potável. E o aqueduto da Carioca é importante, não só pela beleza, pelo marco que ele representa da engenharia, hidráulica e também da arquitetura, porque foi um desenho muito bem cuidado, mas ele era principalmente essa coisa que é fundamental para a cidade. Trouxe a água. Então, você vai ver chafariz na rua do Riachuelo, na rua Frey Caneca, chafariz na Glória, ainda tem lá, chafariz do Lagarto, chafariz João Fernandes, o chafariz aqui da Glória, que não me lembro qual é o nome dele, vários chafariz espalhados pela cidade para também tornar o caminho das pessoas que buscavam água, que geralmente eram os escravos, mas, de qualquer maneira, era um peso enorme aquele negócio, trazer a água, não podia ser muito longe, sacrificava muitas pessoas. Então, até onde dava para a água chegar, a cidade também ia. se não desse a cidade, pum, parava. Então, o arqueduto da Carioca é o que o bonde e o trem representaram para a expansão da cidade do Rio de Janeiro no século XIX. Ele era o motor que empurrou a cidade em outras direções. Dessa a importância da água. Pode passar. Bom, 1800, todo mundo aqui sabe, chegaram, chegou a Família Real, chegou a corte, chegou o rei, chegou a rainha, chegou o príncipe, aliás, regente, chegou a rainha, chegou a Família Real. Chegou e chegou com muita gente. Chegou com 15 mil pessoas. Tem gente que, há pessoas que não advogam esse número, que são contrários a esse número, mas, em princípio, o número mais aceito na literatura é de 15 mil pessoas que vieram de navios e desembarcaram em uma cidade que tinha 50 mil. Então, é uma cidade pequena, razoavelmente pequena. Lembra que eu falei que Londres tinha 4 milhões de habitantes? Então, é micra. A cidade sem instalação nenhuma para uma corte europeia, ainda que não das mais ricas, como era a portuguesa, mas que estava acostumada com conforto e estava acostumado com outros hábitos, com outros costumes. Então, a chegada da família real tem aqueles impactos que a gente conhece. Abriram-se os portos, fundou-se o Banco do Brasil, enfim, uma série de... A imprensa rege, já passa a publicar jornais no Brasil e uma série de outros eventos que seguiram. Mas tem uns que a gente não conhece muito que são bastante interessantes e um pouco curiosos. A cidade teve que se adaptar visualmente, fisicamente, a essa ser a sede da corte portuguesa. O Portugal era um império que tinha colônia na China, na Ásia, na África, tinha a própria Lisboa, que, apesar de tomada, foi o único rei, todo mundo rei do pobre do rei, acho que agora a figura do rei Dom João VI, ela ficou mais recuperada, quando se fez 200 anos da chegada à família. Mas ele era muito ridicularizado, até em cinema, a Carla Camurati fez um filme que o rei, coitado, era quase um débil mental. Na realidade, ele foi muito esperto, porque o rei trouxe para cá a sede do reino português, do império português. Portanto, quando Napoleão invadiu Portugal, ele não tomou o reino de Portugal, ele tomou uma cidade que não era vazia de poder, o poder estava no Rio de Janeiro, o rei transferiu tudo para cá, as decisões, a biblioteca, enfim, uma série de coisas importantes do reino vieram para cá e Lisboa passou a ser apenas em cidade real, porque a cidade real, capital do reino de Brasil, Algarve, Portugal, e Algarve era o Rio de Janeiro. Só que não tinha cara de Lisboa, não tinha cara de nada parecido com a Europa, as ruas eram horríveis, esburacadas, as pessoas jogavam coisas pela janela, esgoto pela janela, água servida pela janela, as mulheres não saíam na rua, as mulheres brancas ficavam dentro de casa, tinha aquelas janelas com treliças que são famosas, a gente conhece hoje aquelas trelicinhas de madeira, as mulheres ficavam olhando pela janela para ver a rua, mas da rua não via as mulheres, enfim, não tinha vida social nenhuma, zero vida social, e a corte está acostumada com teatro, passear na rua, fazer cortejo, enfim, a cidade, então, o rei nomeia o chefe da polícia como o primeiro secretário de urbanismo que o Rio de Janeiro teve. João Fernandes, esse que tem um chafariz lá perto do primeiro batalhão da polícia militar, e ele estabelece uma série de códigos para a cidade. Primeiro, não podia ter terreno vazio, quem tivesse terreno vazio era obrigado a construir pelo menos uma fachada, falsa, mas tinha que ter fachada, não podia ver o cidadão, calçou a cidade, proibiu uma série de hábitos dentro da cidade, tipo cuspir no chão, ficar em pé, encostado nos lugares, tinha lugares proibidos de você ficar, enfim, porque eram lugares ou do governo ou então eram instalações religiosas, tem o João Fernandes que começou a dar uma certa ordem e a estabelecer também um código de construção para a cidade, foi nesse momento da chegada da família real. O outro impacto que teve é o seguinte, como a corte estava acostumada a andar na rua, digamos assim, não andar a pé, passeando, fazendo fute, mas saía a rainha com cortejo, o rei com cortejo, carruagens circulavam, não só se melhorou a pavimentação, como as brasileiras sacaram, digamos assim, que por que a gente vai ficar dentro de casa se essa gente toda está saindo da rua? Então, esse hábito de... Por outro lado, o João Fernandes tinha proibido o tal dos bucharabis, as treliças de madeira, que diz que parecia uma cidade árabe e realmente era de influência árabe, trazida lá pela influência ibérica, que sofreu uma forte influência, claro, por causa da ocupação dos moros na Península Ibérica. Então, foi proibida essa treliça porque dava essa impressão arabesca, digamos assim, para a cidade. Como as mulheres ficaram então expostas dentro de casa, elas saíram na rua. Então, o hábito de andar na rua mudou, as mulheres iam a compra, a feira ia quitando, comprar coisas, enfim, iam visitar umas às outras. Então, o hábito de passear na cidade muda nesse momento. As janelas ficam mais altas porque era muito quente, aquelas casinhas coloniais eram muito baixinhas e eram muito quentes. Começa a ter vãos maiores nas janelas, as janelas passam a ficar mais abertas, as portas. Então, começa a ter um certo conforto interno na casa, teatros são construídos, as igrejas começam a ter um pouco mais de adorno, aparecer mais. As igrejas da Carioca são bem interessantes, são diferentes das baianas, elas são mais mineiras nesse sentido, elas são discretas por fora, não são igrejas muito enfeitadas. O luxo aparece como no Morseiro São Bento dentro das igrejas, onde aparecem as talhas cobertas de ouro, ou então, na igreja, quem não conhece, vá rapidamente, porque é lindíssima, da São Francisco da Penitência no Alto do Morro de Santo Antônio, que talvez seja mais impressionante ainda do que o Morseiro São Bento, porque ela é pouco conhecida da nossa cidade. Aqui pertinho foi construída uma igreja próxima da chegada dos portugueses, que é a Igrejinha da Saúde, que é pequenininha, e que deu nome a essa região toda. Ela agora, com essa passagem da via por um túnel que tem ali, é novo, a igreja apareceu. Ela era igual à Glória, ela é da mesma época da Glória, ela é de 1742, essa igrejinha. Mas, enfim, não era uma igreja ainda, quer dizer, da fase portuguesa, mas é uma igreja que já está preparando a cidade para se expandir e também para levar o culto religioso para terras mais distantes da cidade. bom, aí teatro, vida mundana, os regulamentos, isso foi o que os portugueses trouxeram. A outra coisa que eles trouxeram de importante foi, ao liberar a entrada de estrangeiro, começaram a chegar as famosas missões no Brasil, que eram organizadas ou pelo governo ou pelo conjunto de artistas, tem muito pouco ainda coisa escrita sobre isso, mas a missão francesa, por exemplo, foi organizada por um francês chamado Le Breton, junto com eles veio o Debré, veio o... como é que eles chamam? O pintor... O Granjand de Montigny, que era o arquiteto, e vieram outros artistas junto e que fundaram no Rio de Janeiro, nessa missão, por isso ela é chamada missão artística francesa, nessa missão eles criaram a Escola Academia Real de Belas Artes. Então, introduziram no Brasil o ensino da arte da arquitetura. Nós tínhamos os arquitetos aqui e ninguém pode esquecer que tinha um aleijadinho no Brasil, que era um escultor e arquiteto da maior qualidade, o mestre Valentim, que é o autor daquela chafariz da pirâmide ali na Praça XV, do passeio público, que foi construído nos anos de 1700, também finalzinho de 1700, por mestre Valentim, foi o primeiro passeio público da América. mas nós não tínhamos o ensino de arquitetura e de arte no Brasil. E ele foi instalado aqui no Rio de Janeiro, inicialmente num lugar que fica ali na Avenida Passos, é um terreno enorme, aberto, que virou um estacionamento desde 1938, para vocês se imaginarem a loucura que a gente viveu períodos e períodos aqui na cidade, destruição, ele foi destruído, a Escola de Belas Artes original foi destruída pelo governo em 1938, para construir o Ministério da Fazenda, depois veio um outro governo e disse, ah, não, aqui não, muito ruim, vou fazer em outro lugar. Aí derrubaram o Morro do Castelo e fizeram ali na esplanada do castelo. Então, a concentração, a Praça Tiradentes é um lugar importantíssimo da época do Império e do Reino Português, porque ali tinha o Real Teatro de São João, que é o teatro mais importante do Rio de Janeiro durante muito tempo, tinha a Academia de Música, que é onde funciona o Centro de Artes L85, está lá ainda, e tinha a Academia Real, depois Imperial, de Belas Artes também naquele lugar. E tem ainda a maravilhosa estátua de Pedro I no meio da Praça Tiradentes, que tem, a gente quis fazer só um breve intervalo, critica, o próprio Darcy Ribeiro, uma época, mandou para a Prefeitura uma carta pedindo para tirar o Dom Pedro I dali, que ele estava no lugar errado, que ali era a Praça Tiradentes, que ali devia ficar o Tiradentes, que o Dom Pedro não tinha na... Ele matou o pobre, a mãe dele matou o pobre do Tiradentes. Enfim, ele inventou uma teoria que iria que tirasse o Pedro I dali e fosse para o aterro do Flamengo e ali botasse uma estátua do Tiradentes. Ele estudou pouco a história do Brasil, porque, de fato, aquela praça se chamava Praça da Constituição, foi onde o Dom Pedro I jurou a Constituição do Império Português naquele lugar, a rua em frente, chama-se Imperatriz Leopoldina, a rua atrás é a rua do Imperador Dom Pedro II, enfim, aquele era o lugar da aristocracia, não tem nada... O Tiradentes foi enforcado nas imediações, ninguém sabe direto o lugar onde ele foi enforcado, mas foi realmente junto ali do Largo da Lampadosa, que era o nome, mas até essa coisa de trocar estátua de lugar, trocar coisa de lugar, a gente na cidade, como ela se moderniza, as pessoas vão fazendo coisas novas, você troca muito essa nomenclatura dos logradores e dos monumentos urbanos. Mas, enfim, era só um parêntesezinho. A outra coisa importante que o Dom Pedro II fez foi, primeiro fez, desculpe, o Dom João VI, no lugar onde era a antiga fábrica de pólvora do Rio de Janeiro, na Lagoa, o Jardim Botânico, e trouxe as palmeiras imperiais, que hoje fazem parte da paisagem do Brasil inteiro, porque elas passaram a ser usadas nas fazendas de café, nas ruas mais importantes, como a Rua Paissandu. Foi uma introdução de um par de palmeiras que ele trouxe, importou e plantou aí no Jardim Botânico, que inicia a sua carreira como um lugar de pesquisa, que ainda é, mas se transformou também em um equipamento de lazer importante, de descanso da cidade, e talvez tenha sido o primeiro ponto turístico do Rio de Janeiro, porque todo estrangeiro que vinha para cá, a primeira coisa que era dita é que ele deveria visitar o Jardim Botânico, porque o Jardim Botânico era muito cultuado na Europa, era uma coisa muito bem vista, digamos assim. Na Europa, as pessoas iam passear, apesar da dificuldade, porque era longe do centro, o Jardim Botânico deve ter sido o primeiro equipamento turístico, antes até do Cristo Sedentor, porque não tinha nem acesso e não tinha nem Cristo. Mas o Jardim Botânico, sim. As outras missões que vieram eram importantes também, porque eram missões científicas, por exemplo, de botânicos, como o Vão Márcio, que percorria as matas, visitou mais do que o Rio de Janeiro, levando amostras de plantas para a Europa, enfim, pesquisaram as plantas brasileiras. Essas missões começaram a dar ao Rio de Janeiro uma feição mais civilizada. Não era mais uma cidade colonial, não era mais uma cidade fechada ao mundo, era uma cidade que estava começando a se abrir ao mundo. E aí surgem as arquiteturas também que vão seguindo. Antes era uma arquitetura tipicamente portuguesa, não tinha nada que não fosse português. a partir desse momento surge o Neoclássico como estilo principal da arquitetura brasileira. E a sede dele aqui no Rio de Janeiro e talvez o edifício mais importante seja a Casa França Brasil, aqui pertinho também, ali atrás do CCBB, que é um prédio feito por Granjane de Monti, que era o professor da Escola de Arquitetura. Mas vai ter o Palácio Itamaraty, vai, a gente, se a gente for percorrer o Automóvel Clube do Brasil, aqui no centro está cheio de edifícios neoclássicos, ainda estão de pé, são tombados, são preservados, enfim, são edifícios que têm uma origem nobre do ponto de vista de instalar um novo tipo de estilo mais adequado a uma cidade que se internacionaliza, digamos assim. Então, essa arquitetura também você vai ter um parentesco mais com o resto da Europa, essa ideia de você fundir cidade, de você ter cidades complementares. vamos lá. É esse, o edifício do Granjan, que é o edifício onde o telhado já praticamente sumiu atrás da platibanda, enfim, tem lá uma série, aqui, vocês não são estudantes de arquitetura, mas, enfim, uma série de elementos que caracterizam a arquitetura neoclássica no mundo inteiro. Esse é um dos exemplares. Não sei se tem alguma coisa importante, bom, tinha, em 1820, você vê que tem 112 mil habitantes, a cidade vai chegando ao final do século, quase, ela vai chegar quase a um milhão de habitantes no final do século XIX, quer dizer, uma cidade já muito grande, não é? Os processos de urbanização foram intensificados porque a cidade estava crescendo, estava contida nesses quatro morrinhos. Quando chegou a Família Real, houve uma explosão urbana, porque os portugueses nobres não tinham casa. Tinha uma figura chamada aposentador real que fazia, como é que chama? Doava, não, mas fazia sessão de aposentos para os nobres. Por isso chamava aposentador. Ele dava uma casa, você chegava, o nobre chegava e dizia, olha, gostei daquela casa ali, digo, estou simplificando, mas era isso. Tinha gente morando, brasileiro, provavelmente de posses, porque, senão o nobre português não queria. aquele cara tinha um tempo dado pelo aposentador real para ir embora dali para o português se mudar. No que ele saía, ele tinha que construir outra casa. Ele recebia, inclusive, indenização. E aí a cidade explodiu, saiu fora dos limites. Em geral, uma banda foi para Tijuca, caminhando na direção da Tijuca, e a outra banda da cidade, mais ou menos que é o que acontece até hoje, foi em direção à Rua do Catete, Flamengo, pegando o caminho de Botafogo, não foi Copacabana, foi ocupado muito depois, porque tinha aquele paredão do Morro de São João que impedia de entrar, não tinha túnel. Então, o desenvolvimento da cidade ao sul se deu na direção da Lagoa e do Jardim Botânico primeiro, depois é que veio Copacabana, Ipanema e Leblon, nessa ordem. Então, a cidade se expandiu nesse momento bastante para poder acomodar os portugueses recém-chegados. É o século também que vão aparecer os trens, os bondes, a necessidade de fazer obras de infraestrutura, que a cidade era muito insalubre, como está dizendo aqui, era insalubre demais. Então, precisava fazer drenagem das cinco lagoas que foram secadas no centro da cidade, no Largo São Francisco, no Largo da Carioca, atrás dos arcos, perto do Campo de Santana, e tinha uma quinta lagoa, bom, a principal delas, que é a Lagoa do Boqueirão, que deu origem, já tinha sido secada antes, que deu origem ao passeio público. Essas lagoas foram secas, os pântanos em torno dela drenados e aquelas áreas ocupadas. Rua do Lavradio, Rua do Senado, Rua Mediçá, essa região toda ali em direção, que ia-se para Tijuca por ali, não era pela Presidente Vargas, porque era um Pantanal gigantesco. Então, você ia na encosta de Santa Tereza, seguindo o Rio Cumprido, até chegar na Tijuca. E aquela área, então, se desenvolveu bastante nesse período. e as interferências nas edificações foram para melhorar a aeração, a altura, um pé direito maior, janelas maiores, obrigaram a fazer encanamento, ligar os encanamentos no encanamento público para poder não jogar água pelas janelas, recolhimento de água pluvial e, já em 1872, ela já estava com quase 300 mil moradores e já tinha uma favela, que é a favela do Morro da Providência, cuja origem é atribuída a um acampamento dos soldados que chegaram da Guerra de Canudos e se estabeleceram ali no morro porque não tinha casa para morar. Vocês já repararam que no Brasil é difícil o governo da casa ou providenciar um sistema de moradia para as pessoas, meio que deixa-se à vontade. Então, o surgimento da favela da Providência se deve a... e eram soldados, não era gente que veio do Nordeste, pobre, que não tinha onde trabalhar, não. Eram soldados do Exército Brasileiro que acamparam ali e acabaram morando ali porque não tinha outro lugar para ficar. Então, a favela da Providência deve a sua origem um pouco a essa coisa do Brasil de deixar por conta dos pobres resolver o seu problema em vez de ter um incentivo maior governamental no sentido de resolver esses problemas antes que eles aconteçam. a gente pode ir andando. Bom, o novo tempo que surge é o início do século XX, que é conhecido como o grande período de reformas aqui na cidade. Pereira Passos é escolhido prefeito, nomeado prefeito da cidade, fecha a Câmara dos Vereadores, governa com todos os poderes, arranja dinheiro emprestado na Inglaterra, demole o centro da cidade praticamente todo, instala a Avenida Rio Branco, a Avenida Central, que era o nome dela, que vai dar aqui, exatamente nesse ponto, ligando o que eles chamavam de mar a mar e muda completamente a feição da cidade. Essa mudança não é à toa, não foi um prefeito maluco que fez isso. Essa mudança é porque o Brasil, republicano já, nesse momento, precisava de uma nova imagem junto à Europa, não de um país colonial, parecido com Portugal, acanhado, mas é um país com uma cidade que imitava Paris. Era chamada, na realidade, foi chamada de Paris nos trópicos. Grandes avenidas, bulevares, árvores plantadas, tudo isso é invenção do Pereira Passos. A Avenida Central, toda construída em fachada, foi feito um concurso de fachadas, para quando ela foi inaugurada, as fachadas estavam todas prontas, nada, nada, nada não, enfim, a maior parte ainda não tinha a parte interior dos prédios e o próprio teatro municipal que passa a ser o símbolo daquela época, com uma arquitetura também nova, ou seja, tudo novo, país pronto para integrar o rol dos países civilizados. Era proibido entrar no centro da cidade sem chapéu e sem sapato, o que devia ser bastante comum naquela época, a pessoa não ter chapéu, era não ter sapato, mas não podia entrar. Quando vocês verem as fotos do Centro Rio nessa época, parece que é todo mundo bem de vida, porque só tem gente arrumada, com sapato e com chapéu, claro, um paletó. Mas, enfim, foi essa preocupação de criar uma imagem de cidade poderosa, desenvolvida, atrair capital para a cidade, enfim, uma cidade do século já 20, nasceu no século XX. O estilo era o mesmo estilo que estava sendo praticado na França, principalmente, mas, em geral, na Europa, que a gente chama de eclético, que, na realidade, é um estilo clássico agregado de vários períodos do classicismo, enfim, eclético, porque tem muitos estilos misturados nele, custaram para ser entendidos como uma representação arquitetônica, tanto que o órgão de patrimônio federal que tomba os imóveis no Brasil de interesse federal nunca quis tombar, inicialmente, os edifícios ecléticos, porque eles não representavam a cultura portuguesa. Mas, de fato, era para não representar mesmo. Eles, depois, reviram esse equívoco e, hoje, a gente tem uma compreensão muito maior de que a arquitetura não é um capricho. A arquitetura está embutida dentro... A gente viu desde a cidade grega, a cidade lá na Mesopotâmia, enfim, que as cidades são um elemento de representação. elas são um cenário. Então, as pessoas vivem dentro desse cenário que tem conteúdo, que tem significado e que é ressignificada dependendo de quem olha. Então, um pouco a cidade é do início do século XIX com 811 mil habitantes. Ele faz, o Pereira Passos, faz um programa não só de embelezamento, chamava Embelezamento e saneamento do Rio de Janeiro. Ele saneia a região do centro da cidade, estabelece novos códigos de construção, moderniza o Porto do Rio, no período dele que o Porto do Rio é reconstruído, porque o Porto do Rio, a história era primeiro perto do passo, quando a família real chegou, a visão dantesca de navios chegando com os escravos, muitos mortos, depositados no cais, para depois serem levados para os cemitérios praticamente chão aberto, era um cenário que os portugueses ficaram escandalizados de ver. Eles sabiam até que existia, mas ser obrigado a conviver com aquilo, então aquilo foi, pouco antes deles virem, transferido para o Valongo e agora, até pouco tempo, foi descoberto aqui perto o piso do antigo cais onde aportavam os navios que vinham da África para a venda de escravos, onde tinha uma praça central onde os escravos eram mostrados para a venda, colocados para a venda. Então, essa situação de cidade mudando em função do período, a transformação da cidade do século XX e a construção do porto tem um significado excepcional. Aqui, a partir dessa coisa dos escravos, a região do porto ficou toda meio mal vista, porque era um lugar onde tinha, tudo que era ruim jogavam para cá, tudo que ninguém queria ver jogavam para cá. Então, esse estigma marcou essa área até hoje, praticamente. E aí, o porto não melhora um estigma de uma área. O porto, principalmente, como era feito, eram pequenas trapiches de madeira que iam dentro do mar, as pessoas vinham, traziam as mercadorias de barco e depositavam no ombro, saiam dos barcos e deixavam nos armazéns. o porto, quando foi construído, ele foi e inverteu completamente essa lógica. A tecnologia já era outra, já existiam guindastes, os navios puderam aportar no cais novo que foi construído, da Gamboa, esse cais inteiro que vai cheio de, tem 18 armazéns no cais, então, o navio foi possível aportar direto no cais e aí tinha os guindastes, tiravam a mercadoria e botavam dentro do armazém. A gente vê hoje que já mudou de novo, não é mais assim que se faz o transporte de mercadoria. Naquela época era o porto mais moderno do mundo, mais do que Porto Madeiro, na Argentina que era o nosso grande competidor comercial. Hoje é container, por isso o porto daqui não tem mais interesse, digamos assim, porque não é mais granelheiro, você não tem mais coisas ensacadas guardadas nos armazéns, você traz containers e você precisa de área vazia. Então, para onde eles foram? Para o Caju, que era um imenso aterro sanitário e que hoje é o grande depósito de containers e é onde, de fato, está o porto do Rio e fora o porto lá perto de Itaguaí. que é mais cais de minério. Mas, enfim, nesse momento o porto do Rio foi uma coisa espetacular. Hoje a história não fala muito porque não é muito charmoso mostrar o porto, mas o porto foi mais importante do que todas as outras reformas que o Pereira Passos fez na cidade, porque aí, de fato, o Brasil entrou numa era de... o Rio de Janeiro ganhou uma importância do ponto de vista econômico muito grande, importância que ele já vinha perdendo para São Paulo e que depois continuou perdendo ao longo do século XX. Mas o porto foi importante para reter ainda esse último poder da cidade antes do Porto de Santos virar o grande porto brasileiro. Pode ir lá. Bom, os anos 20, 30 e até 40 são caracterizados por duas coisas que eu achei importantes na cidade. Uma é a abertura da Presidente Vargas, que demoliram 500 sobrados para poder abrir a Avenida Presidente Vargas. Não precisava tanto assim, mas aquela coisa de demonstrar uma pujança, um poder da cidade. Era um governo militar, um Estado Novo, então desfiles militares, portanto, eram feitos na Avenida. E, por um outro lado, a entrada do Brasil, digamos assim, com grande pompa no rol da arquitetura moderna, a mais importante feita no mundo inteiro. que foi o desenho do Palácio Gustavo Capanema, hoje, que era o antigo Ministério da Educação e Saúde, depois Educação e Cultura, que o desenho é do arquiteto francês Le Corbusier, mas ele foi desenvolvido pelos maiores arquitetos brasileiros, liderados pelo Lúcio Costa e pelo Oscar Niemeyer. Esse prédio, hoje, é considerado patrimônio da humanidade pela importância que ele tem na arquitetura mundial. Ele tem o piloti, que é aquela coisa de você deixar o máximo possível de ela livre na rua. O terraço com jardim que o Borne Marques projetou, logo acima ali você tem um terraço. A fachada livre, ou seja, uma fachada de vidro, protegida do sol por corta-sol, chamada em francês brise soleil, quer dizer, que você controla a entrada do sol. E o que mais? Em penas cegas, azulejos, realmente é um edifício bastante. Mesmo quem não gosta de arquitetura, vai gostar de ir lá e depois é fresquinho o lugar. Esse é, talvez, o símbolo do Brasil moderno do século XX, seja esse ministério. Vamos lá? Um milhão e meio de habitantes em 1930. Já estávamos entrando na era industrial, o que vai mudar muito a cara da cidade. E, a partir dos anos 50, onde a cidade já está com cerca de 3 milhões de moradores, você vai ver uma cidade que já é um pouco o Rio de Janeiro de hoje, com muitas favelas, muitos viadutos, muito carro, muito encarrafamento, muito, 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 tudo muito. Muita gente morando e tal. E esse prédiozinho que a gente está nele agora é ao lado do símbolo que foi o rodoviarismo e ainda é no Brasil. Ou seja, aqui no Brasil, a política de mobilidade urbana, de transporte urbano, de deslocamento urbano, é uma política que valoriza o automóvel. Então, a gente tem o pior, ou não o pior, tem lugares muito piores, mas tem o mínimo metrô, os trens entraram em decadência e mesmo com a privatização não melhoraram muito, e o próprio metrô não melhorou muito. Os 450 quilômetros de bonde que nós tínhamos instalado na cidade de linha foram desmantelados e as pessoas passaram a se locomover de ônibus e de carro. Portanto, a não ser que isso mude, engarrafamento forever. É o que se pode esperar para o Rio de Janeiro daqui para frente, porque, enquanto se estiver pensando em resolver o problema de automóvel, através de furar a túnel, através de fazer viaduto, através de alargar a avenida, através disso, através daquilo, o problema real da cidade não vai estar resolvido do ponto de vista da circulação. Por isso, quando me perguntam o que eu acho de demolia perimental, eu digo, eu acho ótimo. Primeiro, é um significado importante tirar um sistema de transporte que serve é muito pouca gente. Apesar de, numa cidade, numa região metropolitana de 12 milhões, pouca gente é muita gente. Então, engarrafa perimetral, engarrafa embaixo da perimetral, engarrafa tudo, engarrafará sempre. Se você estiver incentivando pessoas a comprar carro, diminuindo o imposto do carro para que as pessoas possam ter acesso a carro, só se fosse como é na Europa hoje. As pessoas usam o carro para passear, para sair fora das grandes cidades, porque você tem Londres, tem 3 milhões de pessoas se deslocando de metrô. Tudo bem, quem quiser pegar carro, pega, não tem problema nenhum. Agora, vai pegar engarrafamento, vai pagar um pedágio altíssimo e vai ter lugar que não pode entrar. É assim que Londres funciona hoje. Então, a nossa cidade, eu quis um pouco terminar essa apresentação assim, fazendo esse discurso, porque eu acho que é importante a gente entender o significado das coisas, o simbolismo das coisas, é importante, demolir a perimetral, sim, porque ela veio, ela destruiu uma parte enorme da cidade, o mercado antigo que era lindo, grande parte das construções coloniais da Praça XV, essa região toda em torno da Praça Mauá passou engastalhada entre os prédios, uma coisa incompreensível, igual o Paulo Fronten, igual o viaduto da Figueira de Mela, da Rua Bela, em São Cristóvão, na cara das pessoas, um desrespeito enorme a quem mora, a quem trabalha, passar um veículo, de repente, você não tem como sair daquele lugar, porque vem um viaduto atravessando a sua vida, eu acho que demolir a perimetral é um ato simbólico, é importante, vai ser feito amanhã, eu acho, está marcado para amanhã, e eu gostaria que fosse como é em Boston, mas não será. em Boston eles gastaram 100 bilhões de dólares enterrando, derrubando, enterrando todos os viadutos. A cidade hoje é trafegada por baixo, então quer fazer via expressa, quer fazer isso, quer fazer isso, então está, faz por baixo. Por cima, deixa a cidade, deixa as pessoas andarem, deixa as pessoas curtirem, deixa andar de bicicleta, andar a pé, pegar um táxi, fazer qualquer coisa, andar de moto, pegar ônibus, pegar um metrô, enfim, mas não ser submetido a um cenário que ajuda, junto com a decadência econômica, visualmente ajudou a degradar essa área, e ela ficou absolutamente, é uma área com um interesse muito complicado, quer dizer, quem é que vai construir aí, tendo um viaduto passando na frente, é difícil. Então, eu não sei se tem mais alguma coisa, mas nessa época, além dessa coisa rodoviária, o aterro é um acerto nesse sentido, a gente pensa, é porque teve a sorte de ter um artista desenhando aquilo, e ter um governador, passou agora o filme sobre a Lota Macedo Soares, Flores Raras, que se chama, que mostra um pouco como é que foi um lugar projetado para ter uma pista de alta velocidade, ela disse assim, mas como? Vai aterrar a Bahia à toa? Só para passar carro? Que era isso. Por que não faz um parque? Aí chamaram, Burle Marx, fez aquele desenho lindo, pelo menos ali houve uma troca com a cidade, uma coisa de volta. Tirou-se o passeio a Beira-Mar, porque ninguém passeia, no aterro do Flamengo a Beira-Mar, digamos assim, como era antes, com aquele paredão de pedra, o mar batendo ali na praia do Flamengo, mas, em compensação, se deu um impulso muito grande ao uso daquela área como público, uma coisa de parque maravilhoso. Bom, os anos 70 e 80 foram marcados pela expansão em direção à Barra da Tijuca, e dá-lhe viaduto, e dá-lhe túnel, porque os transportes, ao contrário do século XIX, não chegaram antes. O transporte no Rio de Janeiro, o trem, servia aonde tinha uma estação, crescia um bairro, por isso chama Encantado, Engenho da Rainha, os lugares tomavam esses nomes porque viraram lugarejos, que depois foram emendados, viraram a cidade do Rio de Janeiro. Mas foi o trem que levou isso e foi o bode quem levou isso. Eles foram usados como um vetor de crescimento da cidade. A Barra da Tijuca foi o contrário, vamos fazer e depois a gente fura os buracos e faz os túneis. Então, um pouco esse urbanismo sem muita reflexão, mas, de qualquer maneira, agora já está na memória da cidade, faz parte da história, tudo bem. A Barra é um lugar lindo, tem lagoas lindas, tão poluídas, mas são lindas, a gente espera que um dia elas sejam despoluídas, fiquem limpinhas. Enfim, é um lugar da cidade para as pessoas morarem. Então, tudo bem que se faça, mas foi muito pouco pensado fazer primeiro um bairro e depois tentar conectar esse bairro. Está vendo agora, tem que desapropriar, passar por cima dos lugares para poder ligar a Barra da Tijuca a outros lugares da cidade que está sendo feito hoje, que é uma coisa positiva, mas altamente custosa. E o metrô está fingindo de morro. Vamos lá. Eles é que deviam estar chegando aqui. Esse é um pouco o cenário nosso, mais que nós, o Rio de Janeiro ganhou muito, muita, digamos assim, exposição na mídia com a coisa das favelas, tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. Então, essa coisa da favela como um lugar de vida difícil, mas também um lugar produtor de cultura, enfim, é uma coisa rica do século XIX, vinda para o XX, que deveria ser bastante bem aproveitada. E a tentativa de prover serviços nesses lugares, que é uma coisa dificílima. Escola, lugares que as pessoas julgarem, postos de saúde, é muito denso. Então, tratar esse assunto está sendo visto, mas, de qualquer maneira, é bastante difícil. A gente aí vai ter, no plano diretor da cidade, coisas importantes no final do século XX. Uma foi, foram as leis de proteção do patrimônio cultural da cidade. Nós temos hoje 30 mil prédios preservados no Rio de Janeiro. É muita coisa. A outra são, favela bairro, que reconhece a favela como uma forma de moradia e tenta criar condições de infraestrutura melhores para as pessoas que moram ali. O Rio Cidade foi uma tentativa que foi feita num governo só, não teve prosseguimento, mas, de qualquer maneira, foi essa tentativa de trazer para a rua a população. As pessoas aqui, com medo de várias coisas e com dificuldades que as ruas trazem, começaram a ficar com medo de ir na rua e os shoppings floresceram com um extraordinário crescimento no Rio de Janeiro. exatamente em função de... Você estaciona fácil, ninguém te rouba, é a refrigerada, é o ambiente controlado e você circula entre os seus iguais, digamos, mais ou menos assim. Diferente da rua, onde você... É tudo muito mais misterioso. Eu acho muito mais encantador, mas é mais difícil das pessoas lidarem. Tem um livro chamado A Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio, que quem não leu deve ler, que é muito interessante que ele fala que as ruas têm alma. Então, tirar pessoas das ruas para jogar dentro dos edifícios é decretar a estado quase que de morte, a condenação à morte desse elemento, que é o elemento quase que inicial das cidades, que são ruas e praças, espaço público. Então, um pouco, essa discussão voltou um pouco. Rio Cidade era um pouco isso, a gente já tem livros sobre isso, pessoas discutindo essas questões, tem um livro importante, uma jornalista americana chamada Jane Jacobs, que escreveu um livro chamado A Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas. Ela trata desse assunto, é dos anos 60, foi ela que liderou um movimento comunitário para preservar aquela região do Village de Nova York, que ia ser demolido para passar vários viadutos nos anos 50, 60, e a população aí reagiu, fez manifestações, e aí o prefeito desistiu. Mas a gente está um pouco nessas discussões de preservar a natureza, que o Rio de Janeiro, o que ele tem? É isso, tem história, cultura, pessoas, pessoas diferentes, diversidades, e tem a paisagem espetacular, que, graças a Deus, foi de graça. E nós estamos tentando estragar, gastando muito dinheiro. Eu acho que aí a gente já está no Porto, que é uma nova visão também, eu acho, da cidade, de você tentar reincorporar a cidade, uma área que estava abandonada há quase que um século. Hoje ela volta a fazer parte. E, finalmente, aproveitar, acho que tem mais um slide, se eu não me engano, é uma oportunidade que o Rio vai ter daqui para frente de tentar fazer das Olimpíadas, não apenas uma coisa de competição. Competição, ótimo, é legal, o esporte é legal, a competição é ótima, isso vai trazer uma exposição interessante para o Rio, pode ser boa, pode até ser ruim, mas, principalmente, é a oportunidade que você tem de regenerar determinados espaços da cidade, de trazer melhorias. Então, é um pouco os Jogos Olímpicos ajudando a cidade a se desenvolver e não a cidade se arrumando só para os Jogos e depois seja o que Deus quiser. o que a gente espera é que esses equipamentos, o bondinho aqui na região do Porto, as estradas, transolímpicas, essas trans todas, os BRTs, que isso realmente ajude o transporte da cidade, embora a gente saiba que o bonde, que o metrô é insubstituível, não deveria ser esquecido nunca, desenvolver áreas como essa região do Porto, trazer equipamentos culturais para a cidade. Acho que as Olimpíadas, mesmo que isso não sejam equipamentos olímpicos, eles ajudam, as Olimpíadas ajudaram, vamos dar uma nova cara. Acho que a gente está assistindo um período que de 100 em 100 anos ocorre no Rio de Janeiro, que é da cidade tentar se transformar em uma outra coisa. A gente espera que dessa vez seja uma coisa boa. Ali as arenas olímpicas, que vai virar um centro olímpico de treinamento no final, enfim, é o que a gente aguarda, é o que a gente espera e é o que a gente deseja para a cidade do Rio de Janeiro e era mais ou menos esse o recado. Estou à disposição de vocês para a gente conversar um pouco. Eu acho que até não falei demais, pensando bem. Tinha mais tempo ainda, mas eu já chego. Agora vou deixar a palavra se vocês quiserem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, ficar à vontade. Bom dia. Meu nome é Bender, sou estudante de cinema e no último ano eu tive a sorte de poder viajar e eu fui a Marseille, na França, e eu percebi que o porto está sendo revitalizado tanto quanto aqui. Sim, é idêntico. A questão do trem, que é igual, igualzinho mesmo, já tem, passando, isso, o bondinho passando pelo porto, ligando o porto à cidade e também a questão cultural no centro, também novos prédios e tal. Mas a minha pergunta não é essa, mas é só uma reflexão. O que estava abandonado e tal está sendo revitalizado. qual é a primeira, a futura obra? Eu sei que o Rio de Janeiro muda a cada 100 anos. Daqui a 100 anos, para onde a gente vai crescer? Vamos expandir para onde? Você tem assim, o que vai estar esquecido, o que vai ser revitalizado? é a minha curiosidade. Eu também quero estudar muito a cidade, estou fazendo sociologia agora, entrando no mestrado, queria essa dica aí. Bom, a pergunta é boa, é muito difícil, porque 100 anos é um período muito longo, para você prever o que pode vir a ocorrer, mas tem coisas que a gente percebe agora. Por exemplo, a cidade cresce muito menos. Então, o crescimento populacional do Rio de Janeiro é quase vegetativo, padrão Europa. Então, a gente não vai ter uma expansão muito grande da população, a não ser um crescimento vegetativo, que não é tão pequenininho, porque nós temos 12 milhões, se a gente considerar as cidades da região metropolitana, porque isso não é uma cidade só. Quer dizer, não são várias cidades, é uma cidade só. A região metropolitana e o Rio de Janeiro é a mesma coisa. Não tem nada que separe. Então, assim, não vai crescer muito. Eu acho que vai haver uma pressão, se o governo, se não houver políticas públicas no sentido de expandir os serviços, quer dizer, você levar serviço para todo mundo, que você vê hoje muita gente, o Hospital Miguel Coto, não o Miguel Coto, o Hospital Souza Guiar e outros hospitais localizados, inclusive nessa região, o HSE, uma série de hospitais que o Rio, o Hospital Uinto, que é o Instituto de Traumato e Ortopedia, só para falar alguns que são do Estado e outros que são do Rio de Janeiro, são no centro do Rio. O que acontece? Em não tendo hospitais suficientes e nem mesmo postos de saúde suficientes na região mais pobre da cidade, essas pessoas vêm para cá, enchem os hospitais, são maltratadas e são mal atendidas e os hospitais não conseguem atender essa demanda. Então, o que é preciso, eu acho, se a gente conseguir considerar que o problema não é de um lugar, mas é de um grande território conjunto com o mesmo tipo de gente morando e que esses serviços precisam ser expandidos, serviços de cultura, também, porque não, serviços de saúde, serviços de educação, se você conseguir, nesses 100 anos que ainda sobram, 90, mais ou menos nos 90 anos sobram para a gente, transportar as pessoas de uma maneira decentemente, o transporte é fundamental para a cidade, para que as pessoas não demorem 4 horas chegando a um lugar, isso não é vida, ninguém imagina na vida, de você se demorar 4 horas para sair de casa e chegar no trabalho, não ter tempo para absolutamente nada. Se você resolver essas, e se ainda, falta um, você conseguir se adiantar ao crescimento vegetativo e propiciar moradia decente para as pessoas, com esses 5 pontos, eu acho que o resto, nós, pessoas físicas, cariocas, e eu nem tanto porque eu nasci em Minas Gerais, damos conta. O Rio de Janeiro tem mostrado um pouco isso. É um povo criativo, é um povo alegre, é um povo espacil, enfim, tem uma série de coisas. A gente se vira de alguma maneira. Então, se o governo fizer o dever de casa, eu acredito que a população fará a sua parte também. O problema é se você não fizer, você imagina se o transporte não melhorar, não tiver metrô, não tiver trem, não tiver transporte de alta capacidade deslocando as pessoas. Dentro de 90 anos, vai estar muito pior a situação. Se você tiver uma saúde precária, porque concentrada num município só, praticamente, com pouco atendimento fora do município, aqui tem 6 milhões dos 12, metade está fora do Rio, mas a metade, de alguma forma, é dependente do Rio. Então, se você não criar uma coisa, um sistema de acordos entre as cidades, convênios de cidades, sei lá como é que a gente pode chamar isso, que as cidades se juntem, os prefeitos, e definam uma política metropolitana, vai ficar difícil, realmente, em 100 anos, a gente ter melhorado. Eu não sou pessimista, eu acho, se a gente olhar assim, com o olhar de fazer vista grossa, porque é muito ruim, mas assim, qual é, tem uma amiga que diz isso, eu perguntei para ela, como é que está a Maria, filha dela, disse assim, a Maria está empurrando com a barriga, mas a direção é certa, então, é tipo assim, se a gente, eu acho que a gente está empurrando com a barriga, mas nós não estamos em uma direção errada, eu acho que a direção, bem ou mal, está seguindo, antes a gente destruía todos os edifícios históricos, na década de 80, 1980, começaram a haver as políticas de proteção, eu acho que as escolas, hoje o município do Rio tem 1.100 e tantas escolas públicas, é uma quantidade enorme, mas será que em toda a região metropolitana tem, será que as crianças de lá estão bem atendidas também ou não? Então, eu acho que se houver uma política de parceria entre os governos da região metropolitana, eu acho que pode ir, você concentrar em algumas políticas que são fundamentais para a vida das pessoas, eu acho que não tem, não é tão complicado assim, não vejo complicação nisso, é uma coisa de decisão realmente e fazer. Nós já tivemos um organismo metropolitano chamado Fundrem, mas quem mandava nele era o Estado, portanto, se o governador fosse brigado com os prefeitos das cidades, nada era feito, então não pode ser assim, o governador não pode mandar nas coisas que são de atribuição dos municípios. Quando eu falo governador não é esse, o outro, enfim, um ente governamental de nível regional não pode ordenar políticas de nível local. A mesma coisa do federal, não é? A gente teve um Brasil durante décadas mergulhado num processo de industrialização que foi esvaziar o campo, não dar implemento agrícola e incentivo à indústria, dinheiro na indústria, financiamento para a indústria, terra para a indústria, tudo para a indústria. O que aconteceu? O campo acabou, agora está um pouco melhor, mas teve uma época de 15 anos, 50, 40, acabou o campo no Brasil e as pessoas vieram para a cidade, vieram causar problema para quem? Para os prefeitos, que não tinham nada a ver com a política federal de incentivo à indústria. Mas quem teve que encarar o problema foram as prefeituras. Eu acho que isso mudou, independente de quem esteja no poder, eu acho que essa compreensão já está maior hoje, a gente percebe que já está maior hoje no Brasil, os governos locais estão crescendo, no mundo inteiro, hoje as cidades adquiriram uma importância muito grande no sentido de representar os seus países, de serem aquilo que vai mostrar que o país está sendo desenvolvido. Então, acho que, fazendo essas cinco coisas, daqui a 90 anos, eu acho que é possível que a gente esteja bem melhor. E eu acredito que isso... Também não vou estar aqui para ver se é verdade que essa coisa possa vir a acontecer, mas eu acho que pode. Eu não sou pessimista mesmo. Eu também não, mas eu fico preocupado com algumas coisas. Por exemplo, você falou que, da década de 80 para cá, é que nós estamos preservando a história, deixando de demolir. mas, até então, a gente aterrava a história, aterrando o aterro, aterrando o caso do Valômo, que foi descoberto há pouco nessa reforma de fazer um túnel ou tirar a terra. Foi uma descoberta mesmo. Descoberta. ninguém nem queria saber ou sabia e não queria que ninguém descobrisse isso. O acaso, a mão lá, invisível, sei lá, foi descoberta. Eu não acho que é o processo, eu acho que é o processo mesmo. Antigamente, eu me lembro de... Eu trabalhei na Secretaria de Obras há muito tempo e, quando as pessoas faziam alguma escavação desse tipo e aparecia osso de gente, que estava nitidamente, era cemitério, provavelmente de escravo, as pessoas tiravam os ossos de noite para jogar fora, para ninguém ver, os arqueólogos não aparecerem, não atrasarem a obra. Hoje, isso é impossível acontecer. Mas eu, na Praça 15, eu vi isso, não é tantos anos assim, não. Ali era cheio de osso, cheio de coisa, mas aí os engenheiros queriam fazer, porque engenheiros gostam de fazer a obra rápida. Exatamente. Eles seguem cronogramas, mas eu acho que hoje não está mais assim, ou seja, num período muito curtinho, acho que esse nível de consciência já se apoderou da cidade. Acho que porque nós somos repúblicas há pouco tempo, a democracia em 86, então, eu acho que desse processo democrático que vem essa tal revitalização, a preservação, acho que é daí, entendeu? Tem a preservação da história da favela, tem associações de moradores, eu acho que, sabe, a coisa se torna mais horizontal. a ditadura, quem vai discutir com o ditador? Não se pode, não tem uma, não tem conversa, não é? Então, é polícia, enfim. Então, só essa observação. agora, eu particularmente vejo a Zona Norte, sabe, sei lá, Maria da Graça, eu fui visitar um amigo em Del Castilho, e aí, estava prédios, sabe, sendo construídos, lugares que são Rio de Janeiro, mas que, de certa forma, foi esquecido, né? E esses lugares, São Cristóvano, eram lugares nobres, se eu não me engano, eram nobres no passado, sei lá, bom sucesso, sabe? Hoje, existem prédios sendo construídos, talvez, não sei qual é a variação, não tem mais espaço aqui, não garantiria, o espaço aqui é muito caro e tal, então, uma forma de expansão. Então, mais uma vez, lugares que eram nobres, como aqui, onde nós estamos agora, estão sendo novas construções e tal, e também as favelas, assim, é incrível, assim, você vai no Vidigal, sabe, quem são os donos das melhores casas e tal, não é morador do Vidigal, né? E também eu vejo pessoas que construíram Rio de Janeiro e tal, né? E voltando para o Nordeste, assim, eu acho que, assim, já, assim, o futuro, para mim, do Brasil, está no Norte e Nordeste, sabe? Que tem muito espaço, sabe? E, bom, as pessoas estão voltando, sabe? Para mim, o desenvolvimento está mais para lá. Eu queria saber o que você acha disso, apesar de a palestra de Rio de Janeiro e tal. Olha só, é, o processo, por exemplo, na Argentina, parece que há um certo processo de desurbanização, mas, em compensação, metade da população argentina já mora em Buenos Aires. Então, o problema já foi criado. Existem o que eles chamam de pueblos, aquela cidadezinha do interior, fantasmas, que não mora em nenhuma pessoa. Tem um filme do Almodóvar, que eu não me lembro qual foi, quem vai ao cinema, deve se lembrar, uma velhinha que resolveu voltar para casa, que morava com a filha em Barcelona, resolveu voltar para casa. era um pueblo desse, vazio, quase vazio, na Espanha. Então, existe um processo de desurbanização. Agora, não sei se isso vai ter muita expressão, porque, na realidade, as cidades viraram um objeto quase que mágico. Eu tenho um amigo que já até morreu, muito inteligente, que dizia que as cidades eram iguais às luzes. As mariposas sabem que, se forem em direção à luz, morrem, mas elas são fascinadas pela luz, elas vão atrás da luz. Então, acho que a cidade, além desse componente, digamos, econômico, físico, de conforto, ela tem uma coisa mágica que atrai as pessoas. Não vejo indício disso desaparecer. Eu não vejo, assim, eu acho que as pessoas que moram no Rio de Janeiro estão satisfeitas. Tem problema, mas não querem sair daqui. Eu não vejo esse movimento de saída. Acho muito difícil ocorrer esse movimento de saída. Acho que é saudável. Acho que quanto mais gente, melhor, porque você pode atender mais gente. Melhor que o campo seja industrializado e as pessoas que ainda estão lá, porque tem poucas, têm oportunidade de ter uma vida melhor. acho que todo mundo tem que ter essa oportunidade. Acho que a cidade é isso. A história da cidade não tem mostrado, a não ser na Idade Média, onde houve uma fuga em massa das cidades maiores para aqueles castelos, para aquelas coisas medievais, os feudais. Mas, em geral, as pessoas vêm para a cidade. Se você estuda a história da cidade, é sempre uma briga entre o controle do crescimento e a vontade e o desejo das pessoas de estarem participando deste fenômeno espetacular que é a vida urbana. Então, acho que é dificílimo a gente imaginar todo mundo indo para o Nordeste, a não ser que vá para as grandes cidades do Nordeste. Pode ser. Eu não sei. Eu pensei em dispensar o microfone, porque a minha voz já é muito alta. Eu sou professora, então não queria ensurdecer todo mundo, vou tentar falar baixo. Eu teria umas 500 perguntas, mas as duas principais seriam uma por interesse. O que você acha, qual é a sua opinião pessoal sobre a urbanização da Barra da Tijuca? E a segunda é, ok, eu vejo isso Porto Maravilha, vejo o mar, acho fantástico o que vai se tornar, mas se a gente não tivesse essa tradição triste de colocar tanto dinheiro no bolso, todo mundo, o que isso vai custar para a gente? E ao mesmo tempo eu sou professora voluntária, já fui na Rocinha durante muito tempo e agora sou no Cantagalo. Aí subo lá uma vez por semana e vejo as pessoas morando do lado de valas, naquelas condições, me pergunto, esse dinheiro não poderia estar sendo empregado de outra maneira? A gente não tem problemas muito maiores do que a Perimetral? Não tem uma ordem de prioridades? Eu não sei, talvez eu estou muito perdida no que está acontecendo no Rio nesse momento. e o que está sendo feito em nome da Copa e dos Jogos Olímpicos. Isso é bom? Isso é ruim? Eu estou sendo radical quando eu digo que sou contra, que detesto? Entende? Eu queria saber a sua opinião. Olha, sobre a Barra da Tijuca, eu escrevi um livro sobre a Barra da Tijuca. Um pouco, tem um capítulo analisando como a cidade vê a Barra, assim, que existe um certo preconceito contra a Barra. porque o Rio de Janeiro é uma cidade tradicional, a pessoa gosta de botiquim, gosta de esquina. O argumento é um pouco esse, gosta de andar a pé, a Barra toda você tem que fazer de carro, parece uma vida artificial, é uma imitação de Miami, enfim, esses são os lugares comuns que a gente vê falando mal da Barra. Eu acho que a ocupação da Barra era inevitável, a não ser que a gente tivesse... É uma pena falar essa palavra inevitável e se tratando da natureza, porque era uma coisa espetacular. eu cheguei a ver a Barra nos anos 70, muito pouco construída. Meu filho, nós moramos em Europa há um tempo, ele achava que era neve, era duna. Então, era assim, neve, neve, neve. Era duna, 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 dá pena, mas, olha só, ocuparam. E teve muita gente que foi para lá, então, as pessoas estão morando, as pessoas gostam de lá. A arquitetura, esse aspecto maiamesco, digamos assim, no início do século XIX, você tinha um dicionário para as pessoas irem às lojas comprarem coisas porque só se falava francês nas lojas. Então, você, para falar o nome de um tecido, de uma linha, de um produto que você fosse comprar, você tinha o dicionário que te explicava as pessoas falavam francês no Rio de Janeiro, estudavam francês na escola primária. O nome das suas edifícios era um nome em francês, o Biarritz, que é um dos mais bonitos, tem até o nome de uma cidade francesa, enfim. Isso aí é um momento da cidade. Aquelas pessoas se identificaram lá no início do século com a França, no final do século com os americanos, entendeu? Com Miami. Daqui a pouco, quem sabe, vai mudar para um outro patamar, para um outro padrão. De modo que, acho que assim, a Barra tem coisas legais, acho que assim, o modelo de desenvolvimento lá atendeu, legal nesse sentido, atendeu um determinado desejo de uma população que quis ir para lá. Então, é como a Urca, você quer ir morar na Urca, você é um tipo de gente. Aqui é cheio de cidades, o Rio de Janeiro parece que tem várias cidadezinhas dentro de uma só. É uma coisa, é uma qualidade rara em cidade é essa. Pessoa que mora em Santa Tereza, meio hippie, meio alternativo, você identifica um pouco o morador de lá. A casa, como diz meu filho, com aquelas almofadas no chão, com os espelhinhos, enfim, eu estou fazendo uma caricatura, mas assim, a cidade, a Tijuca, gerou até um termo, tijucano, como você falava, agora nem tanto mais, mas tijucano significava uma pessoa mais conservadora, aquela coisa, praia, meio lugar do pecado, enfim, meninas mais sérias, digamos assim. Então, o Rio tem essa graça de ter pessoas de espaços públicos, espaços construídos, transformarem ou serem buscados por pessoas que têm aqueles traços ali, que combinam com aquilo. Então, não tenho... Pena que eu não posso te dar o livro. Tem essa discussão no livro, entendeu, Ed? Por que essas coisas são assim. É claro que tem um marketing violento por trás, porque realmente o padrão é Miami, então, e as pessoas vão buscar um pouco esse tipo de vida ali, a vida do automóvel, do estacionamento, dentro do shopping, do shopping, enfim. É um padrão que foi criado em 1937, pelos modernistas, urbanistas modernistas, que criaram esse padrão que uma cidade ideal, saudável, deve ser uma cidade em que o carro é separado do pedestre, que as atividades urbanas sejam segregadas, você mora num lugar, compra num outro lugar, se diverte num outro lugar. Então, é diferente de Copacabana. Quando se fez a Barra da Dijuca, usaram o termo copacabanização para lançar a Barra disse que isso aqui não será copacabanizado. Ou seja, Copacabana foi lançada no fogo do inferno. Tem pessoas que adoram a Copacabana, eu sou um, entendeu? Então, é normal, isso aí eu não veria uma coisa muito problemática, eu não gosto muito, o que eu acho ruim da Barra foi que não se previniu para não poluir Lagoa, não se previniu para que as pessoas chegassem lá com mais facilidade, para não perturbar o resto da cidade, tudo isso eu acho que seriam coisas que deveriam ter sido feitas. Mas, tirando isso, aquele estilo de vida, eu não gosto, mas não sou contra. Cada um escolhe o seu. A outra coisa foi das favelas. As favelas é um lugar que eu tenho uma esperança muito grande. Eu acho que os governos entenderam, e o Rio de Janeiro quase que foi pioneiro nesse sentido, de que as favelas são um habitat construído pelas próprias pessoas que moram ali, e isso devia ser respeitado. Claro que tem algumas regras que precisam ser obedecidas, até porque, senão, ninguém tem propriedade da terra. Então, o programa Favela Bairro, que agora tem um outro nome, porque, quando muda o governo, muda também o nome dos programas, mas o programa Favela Bairro foi um programa que trouxe essa compreensão de que a cidade devia ter uma política pública de urbanização de favela e não de remoção, que foi a política que dominou nos anos 40, 50 e 60, quando praticamente todas as favelas, eu fiz também um trabalho e virou um livro sobre a Lagoa, tinha 20 mil pessoas morando em volta da Lagoa de Freitas em favela. Favela do Pinto, Favela do Jóquia, Favela da Catacumba, enfim, milhões de favelas, favela da Gávea, tudo na beira da Lagoa. Ali, nesse momento, nos anos 50, foi o período de boom e 60 da Lagoa. Aquela terra era caríssima. Ao lado de Copacabana, de Ipanema e do Jardim Botânico, tinha essa favela, essa coisa de favela. Então, houve uma política mesmo propositada de tirar as pessoas dali. Eu acho que em condições inclusive ruins, mandaram para Vila Kennedy, Vila Aliança, Vila Progresso, para longe, Cidade Deus, enfim. Hoje, essa política não seria mais possível, mas eu acho que também teria um controle maior de impedir realmente que você ocupasse a orla de uma lagoa, que é um lugar frágil, difícil, facilmente poluível, difícil de tratar. Então, você, de um lado, tem um controle um pouco maior de não ocupar áreas naturais da cidade, senão nós vamos matar a nossa galinha dos ovos de ouro. E, do outro lado, você urbanizar as áreas que estão consolidadas de favela. Eu acho que eu tenho esperança que até o ano, o final desse século, digamos, daqui a 90 anos, as favelas do Rio sejam um exemplo de moradia na cidade. Se você olhar as cidades antigas, um pouco as cidades gregas, não falta muito para chegar lá. Falta você ter melhores condições de vida realmente para as pessoas e desafogar um pouco esse ambiente. e dizer, olha, esse padrão daqui para frente não tem mais, nós vamos fazer moradia suficiente para as pessoas morarem. Esse eu não sei se vai se conseguir. Esse controle, eu acho que no Rio de Janeiro, principalmente, não pode se entregar a floresta da Tijuca à urbanização, à ocupação. Não se pode entregar às beiras de rio, beiras de lagoa, no Rio de Janeiro, à ocupação. Em lugar nenhum. Até porque você tem que preservar as margens. mas eu acho que as que existem, as mil e poucas favelas do Rio, eu acho que elas são perfeitamente urbanizáveis, tem dinheiro para isso. Portanto, não precisa tirar o dinheiro do porto para fazer isso. E aí, vou te dizer mais, não pode, porque, para fazer essa operação do porto, foi criado, é uma figura que tem no Estatuto da Cidade, que é de 88, chamada PPP, Parceria Público-Privada. Parceria Público-Privada prevê que o governo entra em parceria com o setor privado e a área que é sujeita a essa PPP, ela é urbanizada e tem feito uma melhoria naquele lugar. Esse dinheiro que é arrecadado, aqui no caso, eles criaram uma espécie de moeda. Então, você tem direito a construir aqui só um andar. todo lugar. Agora, você poderia chegar até 50 andares, mas você vai pagar por 49. O preço da terra, quando for vendida, e a terra é toda do governo federal, esse preço da terra, ele é vendido e ele só pode ser replicado no mesmo lugar. Então, não sai dinheiro do governo no sentido que não sai do orçamento. Você não vai descalçar a educação, não vai descalçar a saúde, não vai descalçar a cultura, tanto que eu vou fazer no Museu do Amanhã aqui, esse próprio museu. Esse dinheiro é um dinheiro endereçado àquele lugar, você não poderia fazer em outro lugar. Ao mesmo tempo, não sai recurso financeiro. O que o governo está fazendo é o seguinte, ele está vendendo, é difícil isso, mas, enfim, você perguntou e eu não vou te responder. Potencial construtivo. O que acontece ainda no Rio? você tem um bairro e a prefeitura fala, esse bairro aqui, por exemplo, lá, Penha. Ele está baixinho, a Penha está muito deprimida, não tem investimento imobiliário na Penha, é uma pena, porque a Penha tem uma localização estratégica importante, tem transporte por perto, tem uma série de coisas, infraestrutura, lugar de trabalho, e não há investimento em construção de moradia na Penha, nem outros investimentos. ficou dez anos praticamente sem ter um lançamento, a mesma coisa que São Cristóvão. Aí, o que o governo faz? Para atrair a indústria imobiliária, ele diz, então, onde pode fazer dois andares, vamos fazer o seguinte, vamos deixar fazer dez, vamos deixar fazer oito, e estabelece o gabarito da área. Só que, quem vai ganhar dinheiro com isso é o cara que construiu. O governo que deixou, não ganha. Ganha, sim, IPTU no futuro, no ITBI, na hora de vender o imóvel e tal. O porto foi feito com esse pensamento. Aqui, sim, você pode fazer um. Então, está bem. Se você quiser fazer mais, você vai pagar o governo por esse mais. Esse mais é que está permitindo investir na área. Entendeu? Chama-se CEPAC, esse instrumento, ele é regulado pela Comissão de Valores Imobiliários, chamado CVI, que controla essa movimentação de recursos feita na infraestrutura daqui. Mas, de qualquer maneira, o dinheiro é daqui. Não sei se o mar foi feito, não, acho que o mar foi com orçamento público, municipal, museu de arte. Não foi feito com orçamento da PPP, não. Mais ou menos, era isso. É difícil explicar, mas era isso. Ivan, aqui, Ivan. me chama Aristênio e minha dúvida, na verdade, nem é uma dúvida que eu gostaria que você falasse mais sobre a questão do transporte, porque, ao meu ver, o desenvolvimento do transporte que está se dando hoje, geralmente, ele está indo em uma especulação imobiliária que vem atender de alguma forma e só se desenvolve a partir disso. temos demais regiões do Rio de Janeiro que não são atendidas porque a especulação não é alta nesses locais e acaba gerando um déficit muito grande para toda a população. Eu não vivo num lugar de especulação alta e eu gostaria de saber, na verdade, que esse desenvolvimento se dará para todo o Rio de Janeiro quando a especulação chegar a todo o Rio de Janeiro ou se haverá algum outro meio e quais são os principais meios que se pode desenvolver para essa circulação melhor urbana. Você disse circulação de veículos de um ano? É, através dos veículos, mas da população. Olha só, eu acho que a coisa da especulação imobiliária teve o auge no Rio de Janeiro na época de Copacabana, quando Copacabana virou realmente um paraíso do investimento. até era um lugar de chalé, de casa, de praia das pessoas, enfim, não tinha túnel, não tinha acesso direito, então ele se desenvolveu como uma espécie de balneário. Copacabana era isso, no final do século XIX. Quando foi nos anos 40, 50, a legislação de Copacabana mudou, ou até um pouquinho antes, podendo construir, aí sim, a pressão imobiliária em Copacabana foi gigantesca. fizeram os túneis, o acesso ficou fácil, a praia era linda, o Copacabana Palace era um ícone, Copacabana virou tudo que todo mundo queria, até Hollywood, tem filmes, ele que faz cinema, tem vários filmes americanos, passam em Copacabana, Aviãozinho, Carmen Miranda, os filmes da Carmen, mas filmes mesmo de Hollywood. Copacabana era como se fosse um balneário internacional. O que que aconteceu? Atraiu a cobiça. A associação da cobiça das empresas imobiliárias com a permissividade do governo fez com que o gabarito subisse. Ninguém reclamou, aparentemente. Todo mundo, quem era o dono da casa, vendeu a casa, ganhou dinheiro, quem construiu, vendeu, ganhou dinheiro, e quem queria ir morar de alguma maneira e tinha dinheiro de posse, foi para lá. O que que é a característica da especulação imobiliária? principal para mim. É assim, a exploração do máximo possível do potencial construtivo. Um centímetro quadrado conta para eles. E o que que eles fizeram? Eles inventaram uma coisa chamada conjugado e Copacabana virou o paraíso do conjugado. Então, você vai lá, você tem a orla marítima luxuosa, milionária, e na medida que você vai afastando, já foi feito um estudo desse tipo. o preço dos imóveis vai caindo, porque as ruas são muito densas, não estão de frente para a praia, nem são muito próximas da praia, então, quando chega perto da tonelheira, começa a subir de novo o preço, porque tem um morro atrás, você tem vista, então, você já tem apartamentos melhores. Quem escreveu um livro muito interessante sobre esse período foi um antropólogo chamado Gilberto Velho. Quem tem interesse, vale a pena ver. agora o nome do livro me escapou, mas é um livro básico para quem estuda urbanismo, cidade, antropologia, ciências sociais. Não é difícil encontrar, não, é um livrinho pequenininho, acho que ele foi reeditado agora, ele morreu há pouco tempo, ele foi reeditado, é um livro bem interessante falando sobre especulação imobiliária. Isso ficou como uma espécie de marco no Rio de Janeiro, porque a partir dos anos 50 até 70 o céu aqui foi o limite quase. O céu que eu falo é da exploração do valor da terra. Então, assim, o hotel não tinha gabarito, podia ir a quanto quisesse. Os prédios podiam ser altos até uma altura de 18 andares no Rio de Janeiro, todo o Rio de Janeiro. E até os 70 foi mais ou menos assim. A partir dos anos 80 a população começou a malhar que estavam destruindo a cidade. Houve uma reação, não vou dizer comunitária, porque foi de uma maneira geral na cidade, mas uma reação muito grande contra a especulação imobiliária no Rio e a permissividade da legislação. O que aconteceu? E os movimentos preservacionistas da Rua da Carioca, do Saara, de um monte de lugares que estava gente ameaçada de desaparecer do mapa. Então, o que o governo fez? Recuou. É claro que são vários governos, mas é um processo em que a população, vista de uma maneira genérica, sem especificação, e o governo também, visto que não teve um ou outro prefeito melhor, mas, enfim, a massa governamental, num momento, houve um desejo junto e eles fizeram Copacabana explodir. Depois, o negócio continuou a crescer e aí a cidade não queria mais. começou a surgir arranha-céu, um prédio muito alto, o Morro da Viúva foi completamente, sumiu do mapa, ele está lá ainda. Agora, quem mora nos prédios, mora muito bem, aliás, ali de frente para o Pão de Açúcar, e atrás tem o Morro da Viúva. Só que ninguém viu o Morro da Viúva, só os moradores do Morro da Viúva. Você não tem noção que ali atrás tem o Morro. Esse processo, eu acho que, a partir dos anos 80, ele foi muito arrefecido. Os movimentos aqui hoje, preservacionistas são muito fortes. Não sei se vocês se lembram agora, recentemente, foi anunciado que um demoliu uma escola dentro do Maracanã, um estádio olímpico dentro do Maracanã, uma aldeia, que eles chamam de aldeia, que não tem aldeia, coisa nenhuma ali, Maracanã, mas, enfim, um prédio lá de fora do Maracanã, teve uma comoção meio que popular ali, e o governo, bum, tirou o time de campo, desistiu. Então, eu acho que a cidade do Rio de Janeiro é ótima nesse sentido. Ela está esperta, atenta, reclama, reivindica e se faz presente, não deixa a coisa rolar. Quando o Morro foi demolido, o Palácio Morro, que ficava na Sinelândia, onde tem um chafariz hoje, o Palácio Morro foi a sede do Senado da República. O metrô passou por ali, ia demolir, teve uma gritaria danada, aí o metrô desviou. E aí o Geisel, que era o presidente da República, na época, mandou demolir. Troco de quê? Rigorosamente, nada. É um mistério saber por que o Geisel implicou. Dizem que é porque o pai dele tinha um problema com o Senado, mas isso acho que já virou intriga. Então, não sei se é verdade. Algum motivo teve. Naquele momento, houve um abaixo-assinado, houve um protesto, mas ele marcou uma era, 1978. Aquilo marcou um momento de ruptura em que a cidade não aceitou mais passivamente que a paisagem da cidade fosse destruída assim a bel prazer. Então, eu acho, nesse sentido, eu não sou otimista, assim, ah, estou muito alerta. Eu acho que isso é um processo histórico, que o Rio de Janeiro é uma cidade que reage a essa destruição, seja de qualquer coisa que for. Às vezes, é até exageradamente, mas, assim, o que a bunda não prejudica, você tem mais disputa, debate, o governo já introjetou um pouco isso dentro do governo, tem movimentos, pessoas que ocupam determinados cargos que dão os toques lá na hora que devem ser dados, enfim, o governo, às vezes, são meio abstratos, assim, para a população, mas eu acho que eu não veria muito problema, não. Eu acho que vai acontecer nos bairros onde os bairros do subúrbio Carioca vão crescer. Eu não tenho nenhuma, tem 2 milhões e meio de pessoas morando ali, mas é um ponto estratégico da cidade e eles vão fazer pressão para investimento ali. Contanto que seja controlado, acho que o da Penha foi muito bem feito, o estudo, nem sei se já passou, estava na Câmara dos Vereadores para ser debatido. muitas vezes os moradores vão e debatem, outras vezes não dão muita bola. Mas a mudança de legislação da Penha foi um pouco isso, ela foi muito prejudicada, não desenvolveu, ficou parado aquilo ali, degradou um pouco e agora estão mudando a legislação. Então, acho que assim, o Rio de Janeiro suportaria ser uma cidade, o meu ideal para mim era ter 5, 6 andares, acabou. Meu ponto de vista, mas isso é sonhador, não existe mais, só se a cidade for destruída e feita de novo. Isso é o que permite uma mãe ver um filho numa praça, você ver alguém chegando em casa, você descer correndo uma escada, se pegar fogo, você desce mais rápido, enfim, você se sente mais numa escala humanizada. E quando, como a gente tem essa paisagem espetacular, como é que você pode passar na praia de Botafogo e um edifício ali tapar o Cristo Redentor? Pode? Não pode, aquilo ali vende a cidade. Então, tem que ver também que esse patrimônio tem valor econômico. Não é só nostalgia, não, é uma coisa assim, vale dinheiro para o Rio de Janeiro como cidade, para nós que somos cidadãos, o Rio vai arrecadar mais se essa paisagem for preservada mais. Eu tenho certeza disso. Oi, bom dia. Bom dia. Meu nome é Suzana, sou estudante de turismo da UERJ. E eu queria saber qual a sua opinião sobre essas desocupações no Morro da Providência, no centro da cidade, tirar a população para embelezar a cidade, até onde a urbanização pode chegar para o embelezamento da cidade e não chega para favorecer a população. Dá para entender? Perfeitamente, perfeitamente. Eu acho assim, nós tivemos, até os anos 80, realmente uma política barra pesada, 70, de remoção de favela no Rio, como eu já disse aqui. Eu acho que essa política não existe mais. de remoção de favela não existe. Foi uma coisa maciça. Era uma política pública. O que tem agora, que eu percebo, agora eu não posso afirmar, por exemplo, no Morro da Providência, parece que a prefeitura ia abrir uma rua, não ia tirar a favela, ia tirar moradores em um determinado trecho para que pudesse subir lá, carro, bombeiro, isso é o que eu li no jornal. Deixa eu só acabar o meu raciocínio. Então, assim, eu não acho nada demais fazer isso, contanto que você dê àquelas pessoas o direito de, primeiro, morar ali, mesmo em outro lugar. Segundo, se a pessoa quiser sair, ela não tem obrigação de ficar no lugar que ela está. Se ela preferir um dinheiro e que a desapropriação for razoável, não acho ruim. Então, acho que, assim, essas duas coisas juntas, com um benefício para a comunidade, outro, que restar lá, for bom para as pessoas que moram ali, eu não acho nada demais. Então, remoção é uma coisa que a gente tem que ver um pouco, eu, pelo menos, procuro sempre ver como uma coisa pontual. Se chegar ali e resolver fazer um traçado para passar em cima de uma área que não pode, de uma área que está ocupada, eu acho absurdo, total. Mas, em determinadas coisas, o que eu estou dizendo, esse programa de organização de favela, está hoje um programa, eu soube, até que a prefeitura recuou de fazer a rua, porque os moradores não quiseram sair dali do lugar. Mas, eu não sei se para os outros moradores não teria sido melhor chegar a uma ambulância lá em cima, não sei, pode ser que fosse. Olha, eu acho que todo mundo tem direito que um serviço chegue, não é? Se pegar fogo, o bombeiro suba, o que é com luz, possa entrar para recolher o lixo, é um direito normal. Se as pessoas concordarem, melhor ainda. Se não concordarem e a prefeitura ali, no caso, resolveu recuar, tudo bem, não vejo problema. Só que eu acho que tem que ser, cada lugar, você tem que dialogar com as pessoas. Eu trabalhei anos e anos atrás num programa de Brás de Pina, que foi uma urbanização de uma favela que tinha em Brás de Pina, que ficou depois até muito conhecida porque serviu de exemplo, eu era estagiário. para a política de urbanização de favela. Porque a ideia era tira todo mundo, bota num terreno vazio, faz a rua, faz a infraestrutura, volta as casinhas de novo, que era tudo madeira naquela época, bota nos terrenos e as pessoas, depois, se quiserem, constroem a sua casa do jeito que quiserem. Esse foi um programa bem conhecido nesse pessoal que estuda essa área de favela. Agora, as políticas hoje mudaram, quer dizer, a prefeitura não arranca favela para embelezar a cidade. Fala uma. Eu, pelo menos, nunca vi, eu acho que falar isso é morte certa para um governante, entendeu? Eu posso me meter rapidinho na favela dela? Pode. Eu sou coordenadora pedagógica da sala de leitura, Ana Maria Machado, que fica na Casa Amarela. Então, eu acompanhei todo esse processo aqui no Morro da Providência. E, assim, infelizmente, tanto que tem algumas casas que ainda não saíram justamente por conta disso, porque os moradores se recusam. E a prefeitura veio sim... Ai, desculpa, gente. Veio sim com essa política da remoção, retirar. Então, o que acontece? Os moradores se uniram e, como, no caso, a sociedade se movimentou com o apoio, por isso que não houve a remoção, porque a ideia central era retirar à força esses moradores. Tanto que a Casa Amarela foi uma das casas que ia sair dentro desse planejamento. No caso, o cruzeiro, que é uma parte de trás do Morro da Providência, também seria removido e os moradores daquela área também, sendo que foram entrados na justiça com o pedido, porque é uma área central e a igrejinha do Cruzeiro é patrimônio. No caso, é uma coisa que não era reconhecida. Depois que teve esse boom todo, aquele questionamento, as pessoas se movimentaram, aí sim que o governo voltou atrás, mas a remoção foi feita nesse sentido mesmo. Tanto que, dentro das casas, o questionamento dos moradores da Providência é o seguinte, não é só a questão da remoção, é porque em casas moram mais de duas famílias até cinco. No caso, são aquelas casas que são construídas dentro de uma estrutura, moram cinco, seis famílias. Então, eles querem dar um apartamento para cá, no caso, para essa casa, sendo que um apartamento pode ser dividido para seis famílias, então, não tem como. Por exemplo, a obra foi parada, se vocês subirem as escadarias do lado esquerdo, vocês veem algumas casas sendo ocupadas e, no caso, as outras todas destruídas. Então, é só para poder cumprimentar. que, infelizmente, o mecanismo que foi usar, foi utilizado, foi esse mesmo. A remoção foi, tanto que, quando subiam, a dica era essa, para ficar, tirar os moradores para embelezar, para a turista ver a cidade como um todo. No caso, não era isso. Tanto que fizeram o teleférico, que está parado, é uma obra que está ali parada, porque o teleférico não beneficia os moradores do Morro da Providência. a obra para um ponto que sobe. Vai ter que subir as escadas, tem a questão do plano elevado, aquele inclinado, o plano inclinado, mas, assim, não beneficia todo mundo, porque tem pessoas que não vão utilizar, como acontece no Alemão também. Então, as combis vão continuar prestando esse serviço. É só para poder esclarecer um pouquinho, porque o que ela falou, infelizmente, não é mentira. Eu não achei que fosse mentira mesmo. Eu sei disso no jornal, não tem delegação aqui da Prefeitura para responder, nem trabalhei nesse assunto. Eu estou tentando recuperar um percurso histórico que, de alguma forma, vocês coavaboraram, a população não é inerte no Rio de Janeiro. Ela reclama. Teve um momento que ela não reclamava de nada. Umas décadas, antes das décadas, até 70, tudo quase podia ser feito, tanto que passaram o viaduto no nariz de todo mundo no Rio Cumprido, que era um lugar de rico, classe média alta. Então, assim, onde eu moro, morei no Jardim Botânico, instalaram um juizado de pequenas causas. É uma ruazinha micra. A juíza logo estabeleceu cinco vagas para os funcionários. Ninguém tem cá, ninguém tem vaga. São os prédinhos de três paventos, você sobe a pé. Então, houve um movimento enorme dos moradores contra aquilo. Aí, eles diziam, ah, não põe um absurdo, essa gente riquinha contra o juizado. Não era contra o juizado, foi contra o que aconteceu com a praça, acabou, encheu de camelôs, crianças não podiam mais voltar para a pracinha. Os carros dos funcionários pararam nas vagas que os moradores geralmente usam, porque não tem lugar, na época em que foram feitos os prédios era obrigado. Então, houve um movimento, eu achei legal, saudável, foi a justiça contra essa juíza que transferiu o juizado para lá, em vez de procurar um lugar adequado. Era contra a legislação, mas, assim, quando você não sossega e fica meio que enchendo aquela não dar sossego, digamos assim, eu acho que funciona, eu acho que só funciona assim. Não acho que todo mundo é bonzinho, não, mas eu acho que a cidade teve mais consciência dos problemas e da sua própria força, daí as reclamações surtirem efeito, por exemplo, lá no Jardim Botânico, na Praça do Jacarandá, do Hotel Endereço, e lá na Providência, voltaram atrás, entendeu? Pode ser que eu não sei quais eram as intenções, mas houve uma movimentação. Nós estamos num momento em que isso é possível. na época militar, não era possível nem se abrir a boca, digamos. Depois, você passou um período ainda com esse hábito de que o governo é mandão, que faz tudo, isso é uma característica de governo, é um pouco assim mesmo. Mas, hoje, nós não estamos vivendo esse período mais, a gente está vivendo um período de possibilidade de você reivindicar coisas que sejam positivas ou reclamar contas que são negativas e tem um embate de forças. Eu acho que o que não pode é perder isso que o Rio tem, essa energia de tentar ajudar de alguma forma que o desenho da cidade corresponda aos que os cidadãos querem. Desenho e os projetos. Eu sou Ângelo Akauan e, com relação a essa questão do Rio de Janeiro, eu tenho particular interesse naquela região, naquele triângulo formado por Catumbi, Estácio e Praça 11, que se chama ali Cidade Nova. Aquela região teve o gabarito alterado, hoje há um boom de obras ali acontecendo. Foi ali que aconteceu o primeiro processo de estombamento que eu já vi na minha vida, que foi a fábrica antiga da Brahma. Fábrica essa que tem uma importância, além de arquitetônica e histórica, tremenda. E tem ali o primeiro, se não me engano, conjunto habitacional construído para receber as pessoas depois do Bota Fora, pelo Pereira Passos, que fica naquela avenida ali que vai dar, se não me engano, Salvador de Sá, se não me engano. E aquilo ali está abandonado de 1905 ou 1907. Queria saber como é a sua opinião com relação àquela região, porque já é a menina dos olhos ali do mercado imobiliário. Os principais investidores ali são de fora do Rio de Janeiro. Olha só, eu trabalhei nessa área, no projeto que preservou o Catumbi, por exemplo, é que criou uma APA, a APA da Cruz Vermelha, da Salvador de Sá. Isso foi na época que o Clabinho era prefeito, em 1980, tem muito tempo. Então, tem uma parte ali que é preservada e, desde aquela época, tinha uma parte que não era preservada, que é exatamente essa que você está dizendo que chegou ao capital paulista. É paulista, parece mesmo. Aquilo foi desafiador. Aquilo é uma escola, eu contava na faculdade, como uma história de terror urbanístico. urbanístico. Por quê? Porque era um lugar de gente de classe média mais baixa, foi construído na época do João VI, aquilo foi construído com aterro, porque o governo deixava de cobrar imposto sobre o terreno se você aterrasse e fizesse a sua própria casa, porque o rei ia para o São Cristóvão, passava no meio de uma maçã. Então, tem toda uma história e por isso se chama Cidade Nova. Desde o século XIX tem esse nome. Aquilo foi meio que decaindo, decaindo, decaindo. Em 1960, o Doxiades, um urbanista grego contratado pelo governador Carlos Lacerda, fez um plano para a cidade que a gente chama de plano Doxiades. O Doxiades é o autor dessas linhas vermelhas, amarelas, lilás. Ele que propôs, em 1964, o percurso dessas linhas viárias pela cidade, que até hoje são usadas, os percursos projetados por ele. além de, ele era originário desse período bem rodoviarista. Ele, na cabeça dele, ele inventou, ele não estava muito errado, que aquele ponto era um ponto muito central da cidade e que ali devia ter um centro administrativo. Projetou um centro administrativo para ali e, a partir desse projeto Doxiades, esse processo começou a funcionar. Os governos sequenciais que vieram a partir de 1960, começaram a desapropriar aquelas áreas. Apropriam um prédio aqui, outro prédio ali, um prédio aqui, ali, engueça, vai para a justiça, para. Aí começou a contaminar, a área começou a ficar degradada, as pessoas, era uma maior parte inquilinos, os proprietários meio que se desinteressaram e aí começaram, o governo demolia, desapropriava, demolia, deixava a ruína ali, demolia uma parte grande do Catumbi, muito grande, onde tem inclusive uma parte, hoje é com o Lube, é quem ocupa, a parte onde está o Sambó da Marquês Sapucaí foi quase toda abaixo. Então, foi feito um plano dizendo assim, então, olha só, vamos preservar o que é mais interessante aqui, o que já está muito apodrecido, porque tinha ainda a zona do Mangue no meio, aquela zona de prostituição chamada Vila Mimosa. Então, era um lugar complicado, de fato, e o governo só estragou, porque ele começou a desapropriar, não acabou os governos, o metrô resolveu passar por ali, começou a desapropriar também, desapropriou um pedaço, era um terror. Depois veio o Niemeyer, fez aquele pavoroso Sambódromo, ali no lugar, desapropriou mais gente ainda, ali naquele lugar, além do mais, estou falando pavoroso, eu vi seu olhar assim, espantado, porque a arquitetura, nem tudo que é belo é bom. No caso de cidade, inclusive, pode ser complicado. Ele virou o Sambódromo de costas para aquele bairro, o fundo do Sambódromo é um perigo você andar. Tem um lado que dá para um espécie de viaduto, uma linha lilás, tunas catumbi laranjeiras, digamos. Aí, aquele lado é um lado esquisito. Do lado de cá do Sambódromo, onde tinha Brama, virou um buraco, porque aquilo não tem atividade atrás, é um paredão de fundo, de arquibancada, virou um lugar perigosíssimo. A própria Brama, que era tombada, ficou encostada e virou um mictório permanente da área, principalmente na época do Carnaval. As pessoas vão lá e fazem xixi, faziam, ao longo daquela Brama todinha. Então, aquele lugar virou um lixo, uma parte dele se lixeceu. não tem arranha-céu, ali não é uma coisa, a altura dos prédios ali até 12 pavimentos, 10, não é uma coisa tão alta. O que aconteceu? Essa legislação já existe há muito tempo, não foi mudada na época do Clabin. Mudaram aqui e ali, mas nada muito significativamente. Ninguém construía porque a prefeitura não acabava de desapropriar, o Estado não apropriava, o metrô desapropriava um pedaço, enfim. Terror urbano, quem morava ali foi embora e o lugar foi lentamente sendo invadido. O que aconteceu recentemente? O Rio de Janeiro teve um boom imobiliário trazido por um boom econômico do polo de petróleo e gás em Itaboraí e também pelo polo siderúrgico de Santa Cruz. As sedes das empresas começaram, ligadas a gás e petróleo, vieram para o Rio. Foi bom, porque a Petrobras está aqui e atraiu essa gente. Essa gente não tinha onde ficar. Não tem prédio. A construção civil estava parada no Rio. Descobriram a cidade nova e descobriram que tinha uma legislação que podia fazer prédio ali e eles começaram a construir. Um pouco a história é essa, mas ela não é, eu não vejo ali ruim, não. Ali eu acho que essa renovação é positiva na área. Não tirou ninguém do lugar, as casinhas antigas estão sendo recuperadas, não sei se você tem passado, ela é bem interessante como estudo de caso para quem quiser estudar. Estão virando pequenos restaurantes, lojinhas, para atender milhares de pessoas. Só o comitê organizador das Olimpíadas tem 4 mil, vai ter que chegar a ter 4 mil funcionários. Você imagina que sem um serviço naquela área. Então, a tendência vai ser aquela área ser meio renovada. O presídio foi implodido, que era um fator de desagregação. não ficou nada bonito aquilo que está lá, mas, enfim, vai morar um monte de gente ali. São, sei lá, 900 ou mil apartamentos. Então, vai trazer um monte de gente. Então, a área hoje virou um pouco, ela está feia, degradada, maltratada, não tem nada de bonito. Mas, ela interessou para o capital imobiliário porque está atendendo a essa pressão que há do capital produtivo ligado a gás e petróleo. Então, ali eu não acho ruim, não, porque aquilo virou uma área de impasse, ninguém sabia o que ia virar e tem um circo, tem aquele hospital que é indo aos pedaços da UFRJ, que ninguém arruma, mas, em compensação, tem a sede da prefeitura, tem a sede do Correio, tem o Arquivo Nacional Geral da Cidade, tem a Sul América que se mudou para lá. Então, começou a ter uma ocupação. Acho que ali precisa ser ocupado. Não tem como aquela área ficar sem ter um destino urbanístico. Ser ocupado e tentar melhorar as condições das ruas, que são muito ruins, muito maltratadas, enche quando chove, enfim, mas eu não vejo, se tiver especulação imobiliária em algum lugar, aquela ali não é das piores, não, é das melhores. A universidade que a Petrobras construiu ali, eles compraram, eles tiraram uma favelinha que tinha 22 moradores, construíram uma vila em São Cristóvão, acompanhei esse caso. Jun levou os moradores para São Cristóvão, depois demoliram a favela, comprou mais um pedaço ali de casinhas que só tinha fachada, não tinha ninguém morando, fez uma espécie de uma pracinha, tudo privado. Por quê? Porque o dono do imóvel, o cara que construiu aquele prédio, ele não quer ter na vizinhança dele nada que desvalorize o prédio dele. Então, ele está fazendo um papel que, eventualmente, seria até do governo. Ele mesmo está tentando arrumar aquilo ali para valorizar o seu imóvel. contratou gente do local para trabalhar no prédio. Durante a obra, só era pessoal que morava por ali, que trabalhava. Enfim, tem alguns exemplos interessantes de processos urbanísticos que parecem, assim, a primeira vista ruim. A Brahma, fazer o quê com aquela Brahma? Honestamente, eu fiquei com pena, eu sou preservacionista. Mas a Brahma não sobrou nada, ela foi desmanchando. Quem destombou? Não sei. Agora, não foi o primeiro, não. que a primeira coisa a ser destombada no Brasil foram duas igrejas da Presidente Vargas, barrocas, uma chamada São Pedro dos Clérigos, que ela foi lá, tombada pelo IPHAN, federal, que ela foi, era tão importante, quando ela foi demolida para a avenida passar, numeraram todas as pedras, aí vai ser uma coisa bem brasileira, numeraram, triste, mas brasileira, numeraram tudo, desmontaram, porque ela era toda de pedra, ela era oval, era uma igreja realmente linda, tem muita foto, guardaram as pedras e as pedras sumiram. Essa é aquela coisa brasileira triste. Então, essa, uma outra igreja foi destombada nessa época e, além do mais, pasme, o campo de Santana, que encostava, praticamente, naquela praça em frente ao Palácio Duque de Caxias, destombaram e demoliram, derrubaram as árvores. Acho que isso hoje não seria hipótese alguma possível, até uma movimentação total. Lembra do Circo Voador que o Chagas Feitas mandou demolir, as pessoas foram e deitaram na frente do prédio? Essa gente lá do Circo Voador, o Perfeito Fortuna, mas até eu estava lá. Para não deixar, então, acho que a cidade, ela está, ela não é igual, não é comum a cidade do Rio de Janeiro neste sentido. Ela tem uma coisa de dar valor ao seu patrimônio. Falei demais, não é? Acredito que tenhamos ainda muitas questões, mas, infelizmente, a gente precisa encerrar por hoje. Agradeço a presença e a colaboração do Augusto Ivan, generosidade, e a presença de todos vocês. E até semana que vem. Agradeço a presença e a presença de todos vocês. Agradeço a presença e a presença de todos vocês. Agradeço a presença